Muito bom dia, senhoras e senhores. Com grande alegria que iniciamos a 30ª reunião pública da diretoria da ANEL, uma reunião especial, uma vez que inicia o mandato do doutor Fernando Mosna e também o meu mandato como diretor-geral desta agência. Primeiro, quero registrar a grande felicidade de retornar a este assento como um dos diretores da casa e também a satisfação que tenho de estarmos com o colegiado completo. O doutor Jacomo ainda está aí na sua missão até a doutora Agnes chegar, mas já temos aqui a grande maioria dos diretores com seus mandatos instituídos. Também gostaria de agradecer a presença e a participação dos servidores, as autoridades que se fizeram presentes ontem por ocasião da posse, tanto do doutor Fernando como a nossa posse. Também cumprimento a todos que nos acompanham aqui na plenária, assessores de diretoria, assessores novos que compõem o gabinete do doutor Fernando, também os nossos assessores e também a todos que nos acompanham pela internet. Cumprimento mais uma vez o doutor Fernando, seja muito bem-vindo, doutor Ricardo, doutor Jacomo e doutor Elvio. Saúdo o nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, e também o secretário-geral, doutor Daniel Dana. Temos hoje o quórum de cinco diretores, então, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a 30ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Hoje não temos informes, mas antes de deliberar a ata da 20ª reunião pública ordinária da diretoria, tecerei algumas palavras nesta que é a minha primeira reunião pública da diretoria como diretor-geral. Em seguida, também passarei a palavra ao doutor Fernando Mosna, o mais novo diretor empoçado deste colegiado. Nesta que é também a sua primeira reunião pública de diretoria. Na sequência, em função do momento, passo a palavra aos demais diretores para que possam tecer seus comentários. Bem, estou na ANEL há 17 anos, como já falei e tenho repisado isso várias vezes, exatamente pelo orgulho que tenho de fazer parte desta agência. A felicidade nossa de voltar ao colegiado, ela se reveste de muita felicidade mesmo. Me sinto bem aqui na agência, me sinto bem perante os colegas da agência e me sinto bem também no setor elétrico, o qual eu abracei há mais de 20 anos. Minha carreira no setor elétrico, ela iniciou, como eu já falei também em outros momentos, lá no interior do Maranhão, como eletricista. E, para mim, é de fato muito emblemático estar aqui hoje junto com vocês. O restante da minha fala, a gente tem cinco anos para conversar. Então, nesse sentido, eu agradeço mais uma vez a todos e renovo os compromissos que já fiz como servidor da agência de valorizar e buscar os melhores propósitos para a sociedade brasileira. Sendo assim, agradeço pela oportunidade que Deus me dá para mais uma vez servir o meu país na diretoria da ANEL. Doutor Fernando, o senhor tem a palavra. Obrigado. Eu queria parabenizar, Sandoval, você pela posse de ontem, desejar sucesso nos próximos cinco anos. Dizer, como eu falei ontem, que pode contar comigo nesse colegiado, porque eu tenho certeza que vamos construir grandes coisas aqui. Agradecer também os servidores da casa, que, desde o primeiro momento, sempre foram muito gentis comigo. Foi uma acolhida muito boa de todos eles. Os colaboradores também da casa. Cumprimentar o doutor Luiz Eduardo, com quem já trabalhamos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Luiz Eduardo, Escalante, Ricardo Brandão. Eu tenho certeza que aqui vai ser um desafio, a diretoria, e numa outra perspectiva, porque, em algumas situações, eu estava acompanhando a deliberação dali, ou pelo YouTube, e, em outras, eu estava atuando pela AGU e recebendo subsídios em que tinha o voto da diretoria. Então, eu estou muito animado com essa experiência, quero colaborar bastante, e espero que, de hoje e pelos próximos quatro anos, a gente possa ter um ambiente de trabalho bom e proveitoso aqui. Eu gostaria de começar fazendo uma reclamação. Eu ainda não ganhei meu brote, Daniel. Eu não sei para quem eu tenho que reclamar, mas eu estou reclamando. E, dito isso, eu gostaria de somente cumprimentar a todos e agradecer pela oportunidade de estar aqui no colegiado com todos vocês. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar, primeiramente, o Fernando Mosna, pela posse. Tenho certeza que, com a sua experiência profissional e pessoal, vai contribuir muito com esse colegiado. Esse colegiado, que é um colegiado plural, que hoje temos a volta do doutor Sandoval, que representa muito bem a casa, a ANEL, pela carreira que construiu aqui, tendo um representante agora da AGU. Isso traz uma visão bastante ampla do contexto para uma melhor avaliação dos processos aqui. É um dia de festa, um dia de comemoração aqui. E desejar, Fernando, boas-vindas, que a gente tenha discussões construtivas, e que a gente visando sempre o melhor para o setor elétrico. De mesma forma, Sandoval, vejo com bastante alegria a volta de você, ex-colegiado, trazendo sua experiência da casa, de diretor, que já passou aqui quatro anos como diretor, agora como diretor-geral. Certeza que você vai conduzir essa casa num caminho que ela sempre andou, um caminho de modernidade, de dinamismo e de equilíbrio, como diz o doutor Elvo, com todos os preceitos aqui atrás no paro, não é, doutor Elvo? Agora ficou atrás, agora não dá para ficar lendo toda hora. Mas desejar sorte na condição dessa casa e conte comigo para apoiar, sempre apoiando essa casa. Um grande abraço, felicidade aos dois. Bom, também quero desejar as boas-vindas ao Fernando e o retorno do Sandoval. Sandoval, que eu acho que é uma referência aqui para a ANEL por várias razões, entre elas porque é o segundo servidor do quadro da agência, que ocupa a diretoria-geral da agência. Eu acho que isso é um incentivo, um estímulo para todos os que trabalham na agência, não só os servidores, mas para todos. E eu também, eu ontem ouvi muito atentamente o discurso, tanto de Fernando quanto de Sandoval, e tem uma coisa que faço essa referência, que o Sandoval disse, que é a importância do servidor. Então, eu acho que esse é um mandato, o Sandoval, que ele trará certamente essa tônica. Nós trazermos de volta todos os servidores a felicidade, a felicidade de trabalhar na agência. Eu acho que isso é muito importante para todos nós. E também desejar de novo boas-vindas ao Fernando, que eu já conhecia anteriormente a entrada dele na agência. E sei da qualidade e da capacidade do Fernando. E também que eu acho que é muito importante a sensibilidade. Então, tanto o Sandoval quanto você demonstraram ontem nos seus discursos de pós sensibilidade. Então, o Fernando mostrou a emoção de estar aqui junto, de entrar no quadro da agência, ou entrar na diretoria da agência, quase no quadro, não é? É o quadro de servidores. Então, eu acho que sensibilidade é uma das palavras que são chave para o sucesso da agência. Sensibilidade com o mercado, sensibilidade com os servidores, sensibilidade com bons resultados. E isso ficou demonstrado claramente naquilo que ouvimos ontem de você, que ouvimos ontem do Sandoval. e eu sempre estive desse outro lado. Eu sempre li ali os quadros com a missão e com os valores da agência. Agora eu vou ter um pouco mais de dificuldade, porque eu vou ter que olhar para trás. Mas eu vou pedir para colocar dois quadros ali na minha frente também. E eu sempre usei, sempre disse que a palavra equilíbrio é uma das palavras fundamentais para a nossa atuação. Mas eu vou agregar agora, desde ontem, pelo que eu ouvi ontem, eu vou agregar também sensibilidade. Mas nós precisamos ter sensibilidade para tomar as nossas decisões e os nossos encaminhamentos. Então, sejam muito bem-vindos ao Sandoval retornando e Fernando se agregando aqui ou agregando aqui o seu conhecimento, sua capacidade. Bom dia a todos. Primeiramente, queria desejar muito boas-vindas aqui ao diretor Fernando. Ontem, dentro da sua fala, uma coisa me marcou, até falando como servidor da casa, a questão de você querer ouvir muito a superintendência. Espero que realmente isso ocorra, porque nas superintendências que está a especialidade dos assuntos, não é na diretoria, por razões óbvias, a diretoria tem que tratar de todos os assuntos. E as superintendências são fundamentais para poder subsidiar tecnicamente com os melhores encaminhamentos em função de vários... do tempo gasto para poder instruir qualquer assunto. E quando eu falo ouvir as superintendências, não é apenas ratificar aquilo que foi instruído, não é isso. Mas realmente dá muito crédito a todo o trabalho que é realizado, que não é do dia para a noite, e que possa a diretoria, com a sua presença nova aqui, poder robustecer aquilo que está instruído, ou seja, fortalecer o trabalho que é realizado ao longo de bastante tempo, e que possa a agência, no final, tomar a melhor solução. Então, fico muito feliz de ter ouvido isso, até porque daqui a três meses eu retorno para o lado de lá e espero que continue ouvindo bastante tudo, que será muito bom. Certamente será muito bem-vindo, você tem uma carreira também muito importante, a gente já trabalha aqui há anos com vários procuradores, e certamente a sua experiência profissional vai contribuir muito para que a agência tenha decisões coerentes, tranquilas, que a gente não possa tumultuar o mercado. É claro que qualquer decisão, qualquer decisão que a agência tomar, sempre alguém vai reclamar, porque sempre vai ter um afetado. Mas é importante a gente ter a nossa coerência e saber por que estamos tomando aquela decisão. E tenho muita esperança que você possa contribuir bastante aqui com toda a agência. Bom, o diretor Sandoval, um pouco um velho conhecido, trabalhando um pouco diretamente nos próximos três meses, da pós-SRT e SFE. Eu também, claro, obviamente desejo muita sorte no trabalho. O fato de você ser um servidor da casa, as pessoas acabam depositando, esperando um pouco mais de você, a responsabilidade é um pouco maior, mas eu tenho certeza que você vai poder corresponder a essa expectativa da melhor forma possível. O diretor-geral é quem dá o tom do ritmo da agência ao longo do seu mandato. e espero que você tenha muita serenidade, muita calma e siga os princípios que te fizeram chegar aqui ao longo de toda essa carreira de quase 18, praticamente 18 anos aqui dentro da ANEL. E que também possa contribuir muito para que a gente tenha um ambiente tranquilo de trabalho, que divergências certamente vão ocorrer, mas que possam ser respeitadas em prol de uma decisão equilibrada e bem fundamentada, e que a gente possa não passar, sempre passar tranquilidade externamente, com muita coerência, que é muito importante para todos nós, e que tenha muita firmeza nas suas ações. Isso é muito importante para nós, para poder ver no diretor-geral aquilo que, eventualmente, o que a casa espera do representante máximo da instituição. Então, seja aqui temporariamente ou em outra função, após o dia, a princípio, 15 de novembro, que você possa contribuir muito conosco e que a gente tenha bons anos de trabalho, desafios não faltam. Então, já não falta desde o início da ANEL, não faltaram, e ontem até foi relembrado, não lembro qual dos discursos, pouco tempo depois do diretor José Mário Ábedo assumir, já teve um racionamento em 2001 que é um tremendo desafio, já para inaugurar, para ver se a ANEL fazia bem o seu papel ou não. E, claro, com o passar do tempo, outros desafios vieram, e a gente deposita muita confiança no seu trabalho, que você possa exercer da melhor forma possível. Parabéns aos dois diretores. Bem, obrigado. O Fernando também agradece, certamente. Eu tenho aqui um roteiro para falar, mas, antes disso, vou quebrar o protocolo aqui. doutor Fernando, o seu broche. Eu já entendi que, quando eu quiser alguma coisa do diretor-geral, basta fazer a cobrança ao vivo. Bem, feitos os informes do dia, também colocando o broche no novo diretor da agência, vamos deliberar a ata da 29ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL. Neste caso, como tanto o doutor Fernando e eu estávamos ausentes, nós não aprovaríamos por óbvio a ata, e eu submeto a aprovação da ata. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 29ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedidos de preferência e de sustentação oral, como também a ordem definida por esta presidência. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, cumprimentar o diretor Fernando. Bem-vindo à casa. O diretor Sandoval também. Bom retorno. Profico o mandato como diretor-geral. A casa sempre tem muita expectativa em relação à sua presidência. A pauta da 30ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 11 de agosto, contendo 38 itens, sendo os itens 6 a 38 itens de bloco. E para esses processos, todos atos e votos foram disponibilizados previamente na internet no momento da publicação da pauta. A pedido de destaque para os itens 7, 11, e 23 foram retirados de pauta os itens 4, 1 e 5 e a pedido de sustentação oral para os itens 7, 11 e 23. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência da sessão será iniciada pelo bloco, seguidos pelos itens 1, 3, 2, 7, 11 e 23. Era isso, senhor diretor. Muito obrigado, senhor secretário. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro item para julgamento. Obrigado. Bem, é isso. Submeto os itens do bloco para julgamento. Em discussão, em votação. Todos. Acompanho os votos. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco, à exceção do item 17, onde eu preciso arguir a suspeição conforme a norma 273 da ANEL. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, com exceção do item 17, que foi arguida a suspeição pelo diretor de Ácimo, a diretoria decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 30ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Agora, solicito ao secretário-geral que apegou o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48500-039-43-2022-01. Aprovação digital do leilão número 4 de 2022 ANEL, denominado leilão A-5 de 2022, e do leilão número 5 de 2022 ANEL, denominado leilão A-6 de 2022, destinados à contratação de energia elétrica, contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte hidrelétrica, eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica biomassa, a resíduos sólidos urbanos, a carvão mineral nacional, a biogás e a gás natural, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2027 e em 1º de janeiro de 2028, respectivamente, consolidado após avaliação das contribuições apresentadas na consulta pública número 23 de 2022. Diretor-relator, Elvin Neves Guerra. A portaria MME número 32, de 17 de dezembro de 2021, fixou o cronograma dos leilões de geração para 2022, 23 e 24, no ambiente de contratação regulada. A portaria MME número 41, de 14 de abril de 2022, estabeleceu diretrizes para a realização dos leilões de energia nova a menos 5 e a menos 6 de 2022. Em 10 de maio de 2022, a diretoria colegiada da ANEL deliberou para a instrução, instauração, perdão, da consulta pública número 23, no período de 12 de maio a 27 de junho de 2022, para obter subsídios para aprimorar a minuta do edital e anexos dos leilões número 4 e número 5. A decisão foi materializada no aviso de consulta pública número 23. Em 12 de julho de 2022, a portaria número 47 do gabinete do ministro de Minas e Energia, ao fixar a sistemática para o leilão de energia nova nova A-5 e para o leilão de energia nova A-6, alterou a portaria 514, também do gabinete do ministro, de 2011, que trata das garantias financeiras a serem apresentadas nos leilões de geração. Em 3 de agosto de 2022, por meio da nota técnica número 37, a Secretaria Executiva de Leilões, com auxílio da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, estão presentes aqui nesta sessão tanto o secretário executivo da CEL, como o Superintendente da SRM, Júlio César, e André Patruz, analisou as contribuições oferecidas por agentes e instituições no âmbito da consulta pública número 23 e recomendou aprovar o edital e os respectivos anexos para esses dois leilões destinados à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. O início de suprimento em 1º de janeiro de 2027, no caso do A-5, e em 1º de janeiro de 2028, no caso do A-6. Em 4 de agosto de 2022, por meio da nota técnica número 38, a CEL, a Secretaria Executiva de Leilões, complementou a instrução anteriormente procedida, recomendando ajustes no edital e no manual de aporte de garantias de forma a implementar as novas regras fixadas pelo MME estabelecidas na portaria número 47. E na 30ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, em razão do término do diretor relator original desse processo, o processo foi a mim redistribuído. Em 11 de agosto de 2022, a Procuradoria Federal da ANEL exarou o parecer número 221, concluindo, abre aspas, considerando que as minutas apresentadas para análise estão formal e juridicamente adequadas, opina-se pelo prosseguimento do procedimento licitatório referente aos editais dos leilões número 4 e número 5, correspondentes aos leilões de energia nova menos 4 e a menos 6. Aqui coloquei uma referência que houve aqui um equívoco, mas na verdade é o a menos 5, não a menos 4. Fecha aspas. Em 12 de agosto de 2022, por meio da nota técnica 162, a superintendência de gestão tarifária propôs os valores das tarifas de uso dos sistemas de distribuição, a TUS de G, de referência para as centrais geradoras potenciais participantes desses leilões. Aqui também cabe uma referência de que a TUS de G, diferente da TUS de TUS, nós terminamos com a estabilização das tarifas por períodos, 10 ou por o período integral da outorga, mas não é o mesmo com o caso da TUS de G, então por isso tem essa referência à TUS de G como forma a SGT também se manifestou e aí faço também aqui uma referência que a SGT também está presente, além da CEL e da SRM, então está presente aqui a SGT nesta nossa sessão. Em 12 de agosto de 2022, por meio da nota técnica, perdão, em 15 de agosto de 2022, por meio do ofício número 312, a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia comunicou que o leilão de energia nova A-6 não será realizado e informou os parâmetros a serem aplicados ao leilão A-5. E aqui eu faço então a referência aos valores que foram definidos pelo Ministério de Minas e Energia. O custo mariginal de referência do A-5 no valor de R$ 614,00 por megawatt-hora Os preços iniciais para novos empreendimentos sem outorga e para os empreendimentos com outorga sem contrato O produto por quantidade para a fonte hidrelétrica no valor de R$ 352,00 por megawatt-hora O produto por quantidade fonte eulólica no valor de R$ 280,00 por megawatt-hora O produto por quantidade no caso da fonte solar fotovoltaica também de R$ 280,00 por megawatt-hora O produto por disponibilidade biomassa no valor de R$ 353,00 por megawatt-hora O produto disponibilidade a partir da recuperação energética de resíduos sólidos urbanos no valor de R$ 614,00 por megawatt-hora E o produto disponibilidade termoelétrica no caso do carvão mineral nacional e biogás R$ 350,00 por megawatt-hora Para os empreendimentos com outorgas e com contratos o preço de referência para usinas hidrelétricas de R$ 194,96 por megawatt-hora O preço de referência para as pequenas centrais hidrelétricas e as CGHs as centrais de geração hidrelétrica no caso CGHs que são as usinas abaixo de 5 megawatt R$ 279,26 por megawatt-hora Preço de referência para as eólicas R$ 212,37 por megawatt-hora Preço de referência para a UFV as solares fotovoltaicas R$ 280,00 por megawatt-hora Preço de referência para a biomassa R$ 303,72 por megawatt-hora e preço de referência para resíduos sólidos urbanos RSU de R$ 603,56 por megawatt-hora é o relatório Procuradoria Senhoras e diretores Bom dia Bom dia Senhor secretário-geral Queria pedir a licença para fazer aqui uma homenagem ao diretor Sandoval e ao diretor Fernando Mosna Em relação ao diretor Sandoval eu queria dizer primeiro que ele foi colocado em ombros de gigantes Ele está chegando para ser diretor-geral tendo sido precedido pelo doutor Zemário por Gerson Kelman Nelson Rubner Romeu Rufino André Peptoni a gigante Camila e agora o doutor Sandoval Então é uma longa história construída é um novo capítulo que com certeza um técnico da casa vai escrever de uma forma brilhante Em relação ao amigo Mosna nós atuamos de fato na defesa da ANEL da instituição ANEL de forma extremamente combativa Mosna ele foi atuava no setor na coordenação de infraestrutura salvo engano Mosna lá na PRF1 e representou uma virada na atuação judicial da ANEL ele em parceria com o Vitor que era o PRF à época e outros diversos outros procuradores nós conseguimos vitórias muito importantes naquele período e agradeço o contato que tivemos à época e desejo sucesso Mosna você vindo com sua experiência de AGU sua experiência de atuação no legislativo terá muito a contribuir aqui para essa instituição de estado que é a ANEL assim como a AGU em relação ao caso específico doutor Elvio a procuradoria se manifestou pela conformidade do edital à legislação em especial à portaria normativa número 41 e portanto a procuradoria se manifesta pela aprovação do edital queria apenas fazer uma breve trazer uma breve notícia de que na noite de ontem às 21 horas quando todos comemorávamos a posse dos novos diretores foi ajuizado a ação civil pública pela ABSOLAR contra a portaria normativa número 41 e contra a aprovação desse edital que a diretoria muito possivelmente está fazendo hoje não foi deferida medida liminar ainda e nós já estamos atuando no processo e se for deferida nós faremos atuação para garantir a realização do leilão então Luiz Eduardo nós estamos em condições de deliberar sim perfeitas condições doutor Elvio foi apenas ajuizada a ação civil pública porém sem qualquer decisão proferida isso ok obrigado bom eu antes de ler aqui a fundamentação quero agregar aos nomes que o Luiz Eduardo colocou como diretores gerais o nosso ex-diretor geral ficou ainda de forma substituindo enquanto não havia sido indicado e nomeado o diretor geral efetivo o Eduardo Ellery e o Edivaldo Santana todos os dois atuaram durante um bom tempo aqui como diretores gerais substitutos considerando-se a manifestação do Ministério de Minas e Energia de que o leilão de energia nova a menos 6 de 2022 não será realizado trata-se então aqui da aprovação do edital de leilão número 4 destinado a contratação de energia elétrica destinada a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir da fonte hidrelétrica eólica solar fotovoltaica e termoelétrica biomassa a resíduos sólidos urbanos a carvão mineral nacional e a biogás com início de suprimento em 1º de janeiro de 2027 consolidado após avaliação das contribuições apresentadas na consulta pública número 23 eu solicitei uma apresentação para detalhar os pontos mais importantes do que estão nesse edital que será deliberado hoje uma apresentação técnica pela pela CEL que será realizada pelo secretário executivo da CEL o André Patruz por favor André bom dia a todos e a todas gostaria de inicialmente parabenizar o nosso novo diretor-geral doutor Sandoval desejar muito sucesso nessa nova gestão e dizer que a agência está muito otimista com essa nova fase que a ANEL vai passar com uma nova diretoria parabenizar também ao novo diretor doutor Fernando Mosna desejar boas-vindas à agência e dizer que toda a equipe da CEL e da ANEL está à disposição para juntos enfrentarmos essa nova etapa da vida da agência bom dia aos demais diretores bom dia ao ilustre procurador-geral bom dia secretário-geral doutor Daniel Dana bom dia senhoras e senhores presentes o objetivo é eu peço escusas porque a apresentação foi elaborada com alguma antecedência e ontem pelo ofício do ministério a gente recebeu a informação de que o ministério haja vista a ausência de demanda determinou o cancelamento do leilão a menos 6 então na apresentação há algumas referências ao leilão a menos 6 que não será realizado vamos adiante os leilões foram ok tem aqui acho que eu passei as diretrizes do leilão foram fixadas pela portaria 41 conforme já informado pelo relator na qual está prevista a realização da sessão pública do leilão para 16 de setembro o leilão pretende contratar fonte hídrica eólica solar fotovoltaica termoelétrica resíduos sólidos biomassa carvão mineral nacional gás natural e biogás a condição de participação como sempre é a prévia qualificação dos projetos pela empresa de pesquisa energética a EPE a sistemática foi fixada pela portaria 47 de 12 de julho na qual inclusive houve uma inovação um ajuste na portaria 514 de 2002 minha memória não me trai que determinava que as garantias financeiras do leilão deveriam ser aportadas tendo como beneficiária a CCE e foi ajustado para ter a própria ANEL como beneficiária fruto de um pedido feito pela própria agência ainda em 2019 quando da mudança da sistemática de execução de garantias e esse pedido foi então atendido pelo ministério no leilão a menos 5 que é o leilão que restou serão negociados contratos de compra de energia no ambiente regulado das modalidades quantidade e disponibilidade quantidade para empreendimento quantidades por prazo de suprimento de 20 anos para empreendimentos hidrelétricos e com 15 anos de suprimento para eólicas e solares fotovoltaicas já os contratos por disponibilidade terão prazo de 20 anos de suprimento para térmicas a resíduos sólidos urbanos térmicas a biomassa térmicas a carvão mineral nacional e a biogás o início de suprimento em 1º de janeiro de 2027 o a menos 6 cancelado para ambos os leilões e portanto para o a menos 5 que é o leilão remanescente será utilizada a margem de escoamento de geração como critério de classificação no leilão na primeira fase do leilão o que significa que o que eu gostaria de destacar é que o critério de margem de escoamento não garante acesso à rede é apenas uma forma de minimizar eventuais frustrações nesse acesso e que os vencedores devem cuidar devem diligenciar para obter o parecer de acesso e assinar os seus respectivos custos deverão ser negociados no mínimo 30% da energia no leilão apenas para conhecimento dos senhores diretores e do público no leilão a menos 5 conforme o informe divulgado pela EPE foram cadastrados 83 gigawatts de oferta de potência de oferta de empreendimentos das mais diversas fontes aí apresentadas eólica 574 projetos projetos solares hidráulicos biomassa e 10 projetos de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos totalizando 180 megawatts de potência a menos 6 cancelado vamos adiante destaques do leilão é a reserva de 50% da demanda para hidrelétricas até 50 megawatts conforme determina a lei 14.182 de 2021 vão ser aplicados os critérios de priorização para as usinas localizadas nos estados com maior número de projetos qualificados e com aporte de garantia de proposta os vencedores não terão direito aos descontos nas tarifas de uso do sistema de transmissão e ou de distribuição as tarifas de uso do sistema de transmissão já estão já estão já estão publicadas pela anel de forma que neste leilão pela primeira vez não será publicado tarifas junto com o edital os participantes já conhecem as tarifas tem condições de consultar a resolução que já está publicada conhecer sua tarifa e caso a barra o ponto específico da conexão não esteja na resolução a própria resolução prevê uma regra para utilizar a barra mais próxima e fazer a projeção de qual será a tarifa dele garantias devem ter como beneficiária a própria anel essa é uma inovação importante que os empreendedores participantes fiquem atentos para que apresentem as garantias de proposta e na sequência as garantias de fiel cumprimento tendo a anel como beneficiária principais contribuições na consulta eu destaco quatro primeiro a participação de consórcios intermunicipais formados para pelos municípios evidentemente para a exploração dos serviços de limpeza urbana municipal o consórcio solicitou poder participar a gente está recomendando na linha do que já foi feito no leilão a menos 5 do ano passado e com base no entendimento da CEL validado pela procuradoria de que não há condições de permitir a participação haja vista que o objetivo do leilão é comprar energia que vai ser gerada em regime de produção independente de energia o que exige a condição de agente privado e o consórcio intermunicipal é considerado é um consórcio público considerado uma autarquia municipal diferenças entre o ponto foi solicitado pelos agentes que eventuais diferenças entre o ponto de conexão da usina indicado no pedido de outorga que for apresentado a ANEL dentro do prazo legal para obter o desconto e aquele que foi cadastrado na EPE para este leilão não seja impeditiva a previsão do direito ao desconto na TUSD e ou na TUSD a gente também está recomendando não acatar essa contribuição haja vista que o critério fixado pela ANEL foi que o empreendimento tenha pedido de outorga apresentado na ANEL até uma data se há mudança no ponto de conexão a princípio não é o mesmo pedido de outorga não sendo o mesmo pedido de outorga é como se o pedido fosse apresentado fora do prazo portanto a gente recomenda não acatar evidentemente também não está fechado a questão pode haver uma razão para essa mudança a SCG ao examinar se os pedidos foram apresentados completos vai examinar essa questão de uma eventual mudança de ponto de conexão e recomendar à diretoria uma decisão acatando ou não essa mudança então a gente não vai a contribuição era para deixar claro no edital que seria aprovado de qualquer forma a gente vai dizer não não vai ser aprovado de qualquer forma vai ser objeto de análise caso a caso a CCE apresentou também para a agência uma contribuição relativa aos contratos por disponibilidade com CVU nulo nesses contratos foi identificado que não havia uma cláusula de ressarcimento mensal ao contrário de outros contratos por disponibilidade pela energia não entregue o que possibilitava aos agentes em períodos de PLD baixo não gerar comprar o mercado de curto prazo e ficar com a diferença de preços portanto está sendo colocada uma cláusula de ressarcimento com acréscimo de 15% como forma de incentivar a efetiva geração por parte dessas usinas distribuidoras solicitaram mais clareza quanto às cláusulas de multa por resolução contratual arbitragem e indenização havia aí uma referência cruzada entre essas cláusulas que dava a entender que a penalidade de multa não tinha natureza penal e poderia ser interpretada como indenizatória o que remetia ela para a cláusula de indenização e por sua vez para a cláusula de arbitragem a intenção da ANEL nunca foi essa a intenção sempre foi colocar uma pena pela resolução do contrato portanto ela não tem natureza indenizatória ou compensatória ela tem natureza punitiva e ela deve ser aplicada independente da comprovação ou não de prejuízos por parte da distribuidora então a gente deixou isso mais claro e retirou as referências à arbitragem de forma que não há necessidade de submeter uma conta que é uma expressão matemática simples a um processo de arbitragem para definição desse valor e a SRM muito bem lembrou que há também um debate sobre quanto a destinação dessa multa então a multa ela é para a amortizade tarifária ou seja a distribuidora vai receber a distribuidora está representando os consumidores nesses contratos ela tem direito de receber essa multa essa cláusula penal mas uma vez recebendo isso tem que ser capturado pela ANEL para a amortizade tarifária porque na verdade a ponta são os consumidores e não a própria distribuidora destaques do nosso cronograma caso a diretoria aprove o edital hoje ele deve ser publicado amanhã para respeitar o prazo de 30 dias entre a publicação do edital e a sessão pública está em cima do laço pedidos de esclarecimento até dia 24 de agosto quarta-feira e de forma que eles serão respondidos até dia 2 de agosto perdão 2 de setembro é uma sexta-feira para que as inscrições possam acontecer entre 5 e 6 e o aporte de garantias mais um dia dia 8 haja vista que dia 7 é feriado da nossa independência e então 16 de setembro realização da sessão pública pela plataforma de negociação desenvolvida pela CCE era isso estou à disposição para qualquer dúvidas e ou esclarecimentos bem eu vou aqui agradecer a André Patroz e a CEL pela elaboração do edital que estamos aqui que será deliberado hoje mas também faço aqui uma referência tanto a SRM quanto a SGT que também trabalharam fortemente em relação a esses a tudo aquilo que está trazido no edital e também a própria SCG que também tem participação em alguns pontos aqui que nós que o André Patroz bem salientou e eu vou pedir licença estou aqui só com uma dificuldade aqui com o SICOR mas eu vou pedir licença para diretor Sandoval agora sim diretor Fernando diretor Giacomo e diretor Ricardo para dispensar a leitura da fundamentação porque todos os pontos que estão no edital foram bem salientados pelo André Patroz apenas fazendo referência a alguns pontos que eu acho importante a gente enfatizar aqui um deles é a participação de RSU mais uma vez a participação de RSU do aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos é algo extremamente importante não só para o setor elétrico mas também para o meio ambiente para a saúde pública eu acho que é uma participação muito relevante e nesse leilão como também disse o André nós temos nove empreendimentos que aproveitam resíduos sólidos urbanos eu acho que isso é muito relevante muito importante para o setor e para o meio ambiente outro ponto que é importante nós ressaltarmos a questão das garantias financeiras como também bem salientou a CEL o aporte das garantias no passado ou até aqui até a realização se este edital for aprovado até a realização aliás mesmo que não fosse aprovado as diretrizes do ministério já estabelecem essa regra que o aporte não será mais para a CCE mas sim o beneficiário passa a ser a ANEL e isso é importante porque nós utilizamos as garantias inclusive para o para a para honrar multas eventualmente aplicadas pela ANEL aos empreendimentos então esse esse é um movimento importante que transfere para a ANEL o benefício das garantias financeiras aportadas as garantias que no caso as garantias de fiel cumprimento se eu não estiver enganado as duas as duas tanto a de fiel cumprimento como também a de participação nos leilões outro ponto importante também eu acho que esse é bastante relevante que é a questão da margem de escoamento porque nós sabemos que hoje eu tenho dito até que hoje a competição não se dá mais pela energia mas pelo acesso à rede porque esse é o grande ponto hoje que temos discutido as dificuldades que temos aí para que todos os empreendimentos que estão cadastrados que estão com solicitação de outorgas aqui na agência acessarem a rede que o número de empreendimentos é muito maior do que a capacidade de escoamento do sistema de transmissão então o tratar nesse leilão da margem de escoamento precede até a comercialização da própria energia a disputa ou a competição pela margem pelos pontos de conexão também um ponto irrelevante vejam como que o setor elétrico ele tem despertado a atenção dos empreendedores dos investidores nós temos aqui cadastrados na EPE 83 gigawatts 83 mil megawatts de capacidade instalada e isso mostra que realmente o as nossas regras e as nossas nosso marco legal ele tem sido cumprido e isso atrai novos investimentos então muito importante e o outro ponto nesses 83 gigawatts de capacidade instalada além dos nove empreendimentos que usam resíduos sólidos urbanos como fonte nós estamos aqui com 1.345 projetos de solar fotovoltaicos também algo extremamente relevante mostra o crescimento da fonte solar fotovoltaica e isso confere absolutamente com o que disse o diretor-geral da ANEL ontem no seu discurso de posse que a energia solar fotovoltaica e a energia eólica serão as preponderantes no país nos próximos anos então esse fato aqui 1.345 empreendimentos eu não sei qual é a potência relacionada a esses 1.445 mas é relevante talvez próximo da metade mais da metade 55 gigawatts na fonte solar fotovoltaica o outro ponto que foi destacado nós geramos um bom debate aqui na reunião que aprovou o último leilão de energia que é em relação a reserva para as pequenas centrais hidrelétricas e as centrais geradoras hidrelétricas aquelas que vão até 5 megawatts e aquelas que vão até 50 megawatts que incluem não só as usinas hidrelétricas mas também as pequenas centrais que vão até 30 mas as usinas hidrelétricas até 50 que pela lei 14.182 o Fernando conhece muito bem essa lei aprovou uma reserva uma reserva de mercado para esse tipo de empreendimento e nós já trazemos então a aplicação dessa lei no nosso edital um outro ponto que chama atenção e eu acho que nós vamos ainda ter que discutir isso com alguma atenção em relação aos consórcios intermunicipais que hoje da mesma forma que no leilão anterior foi solicitada a participação dos consórcios intermunicipais mas não há previsão normativa ou legal para que esses consórcios recebam outorgas de geração então nós precisamos ainda ter uma mudança para que isso possa acontecer e eu digo isso porque dos consórcios intermunicipais especialmente nós temos uma boa capacidade para aproveitamento de resíduos sólidos urbanos porque os municípios eles têm todo o interesse em aproveitamento de resíduos sólidos urbanos e isso é importante como nós como foi demonstrado aqui nesse na quantidade de empreendimentos inscritos para participar do leilão nove empreendimentos novos e faço também a referência aqui à questão dos subsídios então nós estamos aqui falando de subsídios importantes e que nós estamos caminhando para que eles desapareçam da conta de energia elétrica das faturas que os consumidores recebem e nós como ressaltou o André Patruz nós estamos considerando aqui claro que ainda estamos submetendo poderá durante a publicação do edital e as discussões em relação ao edital na fase de esclarecimento nós ainda podemos avaliar esse ponto mas aqueles empreendimentos que apresentaram um determinado ponto um dado ponto de conexão na ANEL e cumprindo então a lei que estabelece que mantém-se o subsídio para os empreendimentos que solicitaram outro órgão na ANEL até 2 de agosto 2 de março de 2022 eles mantêm o subsídio mantém aquele desconto no uso do fio e os que entraram posteriormente a essa data não terão o desconto no uso da rede e em alguns casos quando da inscrição quando do pedido de cadastramento na EPE posteriormente a 2 de março alguns empreendedores apresentaram pontos de conexão diferentes daqueles que foram apresentados na ANEL portanto como disse a CEL nós entendemos que é um pedido posterior aquela data limite que foi estabelecida para a manutenção do desconto então nós aqui estamos propondo que quem apresentou pontos diferentes de conexão eles não terão o desconto caso obviamente sejam vencedores sejam comercializem energia no leilão eles não terão o direito ao desconto então eu acho que são esses os pontos principais que eu gostaria de fazer referência em relação ao edital e vou pedir então licença à diretoria para dispensar a leitura da fundamentação porque com essas observações e aquilo que foi apresentado pela CEL tudo que está na fundamentação seria apenas uma repetição daquilo que já foi dito então eu passo diretamente a leitura do dispositivo diante do exposto do que consta no processo 48.500.0039.43.202.01 voto por aprovar o edital e respectivos anexos do leilão número 4 de 2022 denominado leilão A-5 de 2022 destinado à contratação de energia elétrica destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte hidrelétrica aqui tem uma está repetido aqui mas eu vou depois corrigir a redação vou repetir destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte hidrelétrica eólica solar fotovoltaica e termoelétrica a biomassa a resíduos sólidos urbanos a carvão mineral nacional e a biogás com início de suprimento em 1º de janeiro de 2027 emitir resolução homologatória nos termos da minuta anexa a fim de estabelecer as tarifas de uso dos sistemas de distribuição atos de G aplicáveis conforme o caso as centrais geradoras potenciais participantes do leilão de geração número 4 de 2022 e publicar o correspondente aviso de convocação nos termos da minuta anexa é o voto em discussão a matéria eu gostaria eu pediria se fosse possível para tirar uma dúvida com o superintendente André Patruz tem um ponto que foi destacado pelo diretor Elvindo há pouco que era quanto a diferença de pontos de conexão em relação ao subsídio e foi destacado também pela CEL e pelo que foi apresentado não foi acolhida a sugestão a minha indagação é no edital tem algum tipo de previsão expressa que explicita esse entendimento quanto a impossibilidade não o que eles pediam é que o edital expressamente dissesse que não seria um impeditivo essa que seria uma ponderação que eu faria diretor Elvindo a oportunidade que eu tive de aguardar os últimos meses para tomar posse viu o quanto que eventualmente uma interpretação de edital pode gerar algum tipo de debate interno seria justamente no sentido de acolher a sugestão da superintendência mas no aspecto oposto para deixar claro no edital que não é possível essa substituição uma cláusula expressa no edital nós chegamos a discutir esse ponto achávamos que não haveria necessidade disso porque como a própria lei estabeleceu o prazo de 2 de março para a manutenção ou o direito a ter o desconto nós entendemos que não haveria necessidade de incluir uma cláusula no próprio edital porque é o cumprimento da própria lei aí uma questão para ouvir inclusive a CEL se entende que há necessidade ou não de incluir essa cláusula mas chegamos a um veredito vamos dizer assim de que não haveria necessidade mas podemos estar em discussão o ponto trazido pelo diretor Fernando antes de apresentar aqui o meu entendimento uma coisa que me ocorreu agora eu tenho a honra de ser o primeiro servidor a ocupar essa tribuna fazendo uma apresentação sobre a nova gestão do doutor Sandoval fico muito honrado com isso doutor Fernando a gente na discussão interna e com o diretor relator entendeu que não era necessário fazer essa inclusão por acho que duas razões primeiro porque vai haver de qualquer forma um exame pela superintendência de concessões de geração para aqueles empreendimentos que se sagrarem vencedores da completude do pedido apresentado até 2 de março a ANEL então caso eles tenham apresentado o pedido até 2 de março esse pedido tenha sido apresentado de forma íntegra de forma que ele possa ser considerado de fato um pedido de outorga e não um mero protocolo para dizer que pediu esses empreendimentos a princípio terão direito ao desconto e a SCG ao fazer esse exame o que a gente entendeu que era mais adequado é que a SCG analise uma eventual mudança uma diferença no ponto de conexão informado a EPE e o apresentado no pedido e julgue submeta a diretoria com uma sugestão de decisão quanto a essa mudança se essa mudança é uma mudança no pedido o que então descaracterizaria o pedido anterior ou se tem alguma razão justificável para essa mudança então veja a gente não está contra a mudança a gente só não está querendo deixar claro que ela pode acontecer e não tem nenhuma consequência ou seja que vai continuar havendo a previsão do desconto a gente está entendendo que como existe o prazo na lei e essa análise será realizada pela unidade organizacional responsável o momento adequado para se tomar essa decisão que também será da diretoria da ANEL é o momento do exame da completude do pedido e não fechar a questão tanto positivamente conforme solicitado na contribuição ou negativamente como a gente a princípio entende realmente que é no edital porque de qualquer forma pode haver uma situação o princípio da eventualidade se aplica em que o agente justifique essa mudança então a gente entendeu melhor não fechar a questão no edital nem positiva ou negativa nem dizer sim nem não deixar isso em aberto como de fato está por enquanto para que o agente apresente a justificativa caso aconteça esse fato no momento da análise da completude do pedido a SCG e isso será a nossa intenção é fazer isso realizar da sessão pública a gente sabe quais serão os classificados na sessão pública portanto potenciais vencedores do leilão a gente já encaminha essa relação para a SCG para a SCG fazer os exames de forma tal que a diretoria tenha condições de homologar e adjudicar o leilão decidir sobre o desconto nas tarifas para essas centrais que foram vencedoras essas foram as nossas razões tentando resumir o que disse o Patrus o que nós faremos uma avaliação como disse eu nem conhecia esse princípio o princípio da eventualidade mas de qualquer forma deve existir que tratarmos da excludente de responsabilidade eventualmente pode haver a necessidade ou pode ter havido a necessidade da mudança do ponto de conexão mas eu agrego um outro ponto que me ocorre também e também me ocorreu na verdade foi ponto de discussão ao colocar uma cláusula como essa no edital nós podemos criar um problema de discussão do próprio edital porque pode haver alguma tentativa de impugnar o edital porque tem uma cláusula que poderá ser discutida por alguns e isso será objeto de discussão na realidade durante a fase de outorga propriamente dita então em princípio que pese respeitar a posição e também não tenho nenhuma preferência mas como esse assunto será discutido posteriormente na fase de outorga propriamente então me parece que não seria embora de novo não tenho preferência pode ser colocado no edital mas com algum risco de ter uma discussão no próprio edital e não a discussão posterior durante a fase de outorga mas nós estamos aqui apelando para a própria lei que estabeleceu uma data para a apresentação do pedido de outorga com todas as condições que são necessárias para um pedido de outorga inclusive ponto de conexão havendo a mudança do ponto de conexão e pelo cadastro na EPE e sagrando-se vencedor no leilão quando chegar aqui na ANEL a SCG ela fará uma análise e verificará que houve uma mudança do pedido de outorga portanto se houve uma mudança do pedido de outorga e está além essa mudança está além do dia 2 de março ele não teria direito ao desconto no uso do fio então basicamente esse é o ponto mas claro que gostaria de ouvir os demais diretores também em relação a esse ponto importante ponto trazido pelo diretor Fernando eu agradeço o esclarecimento tanto para o André como para o diretor Elvio mas eu gostaria também de pedir a opinião jurídica do doutor Luiz Eduardo em relação a esse ponto tanto a questão de eventual previsão expressa no edital como se seria um motivo que ensegaria a impugnação do edital a previsão dessa cláusula perfeito diretor esse assunto salvo engano patroa me corrija se eu estiver errado ele foi discutido no leilão anterior de compra de energia não foi discutido tá houve a discussão relativa ao desconto mas então foi outra discussão na abertura da consulta pública ah perfeito na abertura da consulta pública diretor Morgio na verdade esse assunto foi discutido salvo engano foi levantado pelo diretor Efraim eu não sei se o diretor eu também eu também questionei se o diretor foi questionado então houve um amplo debate e a nossa e teve uma interlocução prévia com a procuradoria foi trazido o ponto para a procuradoria a procuradoria levantou preocupações junto ao a céu e terminamos por concluir que essa é a melhor opção porque termina por colocar os competidores no mesmo plano de jogo essa é a única forma porque os pedidos ainda estão em curso na SCG os agentes não sabem ainda se vão se tem seus pedidos completos ou não isso vai ser aferido apenas quando a SCG concluir a sua análise em relação a esse ponto da mudança de conexão também concordo com a visão que foi colocada aqui pelo diretor Elvio é claro que isso pode dar margem a impugnação claro é um direito dos agentes de trazerem esse ponto impugnação edital mas eu acredito que a argumentação que foi desenvolvida pela céu ela está bem robusta e tem a principal preocupação de colocar os competidores no mesmo plano de jogo quem fizer juiz ao desconto quem tiver apresentado a documentação completa até o dia 2 de março fará juiz ao desconto quem por alguma razão não tiver apresentado um pedido completo ou solicitar mudança do ponto de conexão infelizmente não fará juiz a essa percepção então para concluir é uma situação imperfeita que a legislação traz mas eu acredito que a céu conseguiu endereçar da melhor forma possível trazendo a maior segurança para a competição eu agradeço o esclarecimento é apenas dentro daquela preocupação com os subsídios então parte da premissa de que quanto mais previsões expressas e explícitas nós tivemos no sentido de evitar que a conta de subsídios aumente seria algo melhor para todos os consumidores mas eu entendo o ponto de vista do diretor Elvio e do procurador-geral Luiz Eduardo obrigado eu queria só também aqui acrescentar um ponto na discussão que partindo da premissa de que ficando tudo expresso no edital ela desonera também uma segunda análise uma segunda derivada dentro da agência na perspectiva de que o agente mudando do seu ponto de conexão haverá uma análise discricionária claro motivada devidamente justificada pela ANEL para verificar se aquele agente manterá ou não desconto ou seja a ideia é na seguinte perspectiva o agente pediu a outorga está sendo avaliada na área há uma quantidade muito grande que está sendo avaliada e no momento que ele vence o certame ele muda a sua outorga de local o que é perfeitamente normal hoje é perfeitamente possível isso e não há nenhum tipo de discussão o problema é que há uma fronteira entre a previsão a perspectiva do direito do desconto porque ele entrou antes do dia 2 de março mas aquilo só se verificaria depois verificando-se a completude das informações então ele entrou com a completude das informações e mudou o ponto de conexão e a NEL analisou e viu que aquilo não foi apenas meramente um artifício ou seja ele realmente estava com a documentação completa e mudou o ponto de conexão teria o direito do desconto é isso então eventualmente ele entrando com a documentação e se verificando depois que ele não tinha a completude das informações e ainda assim pediu a mudança do ponto de conexão esse ponto de conexão seria autorizado mas ele não levaria o desconto é isso Patuz não não então por favor só para eu continuar seguindo aqui a minha linha de raciocínio antes antes do André você podia repetir a sua questão tá hoje nós temos uma quantidade de pedidos de autorgas na área técnica serem avaliados alguns desses agentes irão participar do certame então há expectativa deles desses agentes que receberão terão direito ao desconto porque entraram antes do dia 2 de março muito bem e depois que eles vencerem vamos supor que vençam determinado agente vença o certame então nesse período eles solicitam uma mudança de ponto de conexão eu tô imaginando que quando a área técnica for avaliar a área vai avaliar primeiro se ele de fato tinha direito ao desconto porque entrou com a completude das informações ok ele tá vamos dizer assim tá totalmente regularizado tem direito a autorga e assim ele muda o ponto de conexão ele leva o desconto eu que eu entendi muda o ponto de conexão perdão André ele não teria o desconto se ele mudou durante o cadastramento então aí eu trago de volta e me perdoe só um segundo André esse ponto trazido pelo Fernando que foi muito debatido lá durante as nossas discussões com as áreas e também com a procuradoria e aí não só a SEL mas também a SGT a SRM que participaram das discussões foi aventado um ponto que parece ser a preocupação do diretor Fernando um vencedor que quando for na fase de emissão da autorga nós dissermos pra ele que ele não tem o desconto então ele poderá questionar dizendo eu não sabia então eu ofereci um BID considerando o desconto e agora eu não tenho mais o desconto portanto meu BID tem que ser revisto então é um risco que estamos agregando a mais ao não informar explicitamente no edital embora esteja explicitamente posto no decreto que estabeleceu a data de 2 de março não sei o número do decreto mas foi por meio de decreto então esse é um risco mas cabe ao licitante conhecer todas as regras sejam elas do edital sejam elas das leis sejam elas dos decretos e da própria norma da ANEL então foi por essa razão que nós decidimos não incluir no próprio edital mas repetir o que está na lei nos editais também não prejudica porque isso facilitaria talvez a formulação do BID a formulação do lance BID é lance só para corrigir aqui trazer para a língua mata então o lance ele certamente que olhando apenas para o edital talvez algum licitante tenha a percepção de que mesmo mudando o ponto ele teria direito ao desconto embora recorrendo ao decreto a lei nós estaríamos seguros de que ele não tem o desconto mas como disse repetir nos editais a constituição as leis as normas da ANEL não será abundante ou talvez seja abundante porque nós estamos com a própria lei estabelecendo diretrizes para a participação eu queria só manifestar antes do André porque eu tenho um entendimento um pouco diferente do Sandoval eu entendo pelo que está o Sandoval que os dois são impeditivos do desconto um documentação incompleta e mudança de ponto de conexão então assim e aí eu pedi o André para poder esclarecer e complementar assim se for para colocar no edital a questão da mudança vai ter que também colocar a questão da documentação incompleta que aquele que no requerimento da autórgata não apresentou documentação completa também não faz direito a participação do desconto lá no na hora que fizer o lance eu assim a minha opinião aqui adiantando a minha opinião eu acho que é uma regra geral tá ela se aplica não só a quem vai participar do edital a todos aqueles pedidos de autor que estão acumulados lá na na SCG então assim honestamente eu vejo pouca efetividade lógico ativo de esclarecimento de enfatização poderia até ser aproveitado mas eu acho que essa regra é uma regra que é genérica que serve para todos que apresentaram o pedido até até a data da lei e mas não vejo assim como impeditivo constar no edital mas eu acho que é desnecessário sem querer polemizar aqui mas pensando um pouco diferente do diretor Ricardo quando não há a documentação completa há sempre a possibilidade de diligência por parte da SCG mas permanecendo a data em que foi cadastrado aqui o pedido de outorga então eu acho que pode ser considerado mas quando nós falamos de ponto de conexão isso que foi é o ponto base da nossa discussão está havendo uma mudança do empreendimento pode parecer que não mas está havendo uma mudança do empreendimento vamos lá vou dar aqui um exemplo que já aconteceu na agência um empreendimento que tinha um ponto de conexão num determinado lugar a 10 quilômetros de distância e quando da outorga propriamente dita ou melhor quando da emissão do parecer de acesso esse ponto foi deslocado para 100 quilômetros de distância bom 10 quilômetros é um empreendimento 100 quilômetros é outro empreendimento completamente diferente porque ele está construindo e faz parte do empreendimento de geração o sistema de transmissão da energia gerada então esse empreendimento ele tinha um valor com 10 quilômetros de sistema de transmissão passou a ter um valor completamente diferente de estando com um sistema tendo que construir um sistema de escoamento chamado de sistema de transmissão que às vezes é até polêmico dizer que é um sistema de transmissão mas é na verdade um sistema de escoamento da energia gerada a 100 quilômetros de distância então o ponto de conexão ele faz parte do empreendimento então é essa a minha percepção então dito isso claro que sem querer polemizar e aí teríamos um outro capítulo nessa discussão se mudança ou a ausência de documentação completa caberia ou não na minha percepção caberia sim mas no ponto de conexão é realmente uma mudança do empreendimento então a discussão é deve ou não deve estar no edital ou dito de uma outra forma independentemente da questão jurídica que pode gerar o estar ou não estar no edital também há uma questão de facilitar vamos dizer assim a vida dos licitantes porque ele entra sabendo que não vai ter o desconto na percepção da ANEL a minha preocupação é gerarmos aí um litígio no próprio edital na própria discussão do edital ou na sessão de esclarecimentos ou no próprio judiciário tentando impugnar algo que já está na lei claro que eu tenho na minha perspectiva ainda que seja judicializado para impugnação eu acho que a ANEL teria todos os elementos para mostrar que o edital está correto mesmo que não esteja consignado nele essa percepção essa visão que é tanto da comissão de licitações ou da CEL como também da procuradoria da agência agora sim André depois de você ficar em pé um bom tempo é um prazer acho que essa é uma discussão bastante complexa e talvez seja importante um passo para trás para a gente ganhar impulso para avançar qual foi o debate que a diretoria fez quando abriu a consulta pública a questão fundamental era o que deve ser considerado pedido de outorga marco definido pela lei para a possibilidade do direito ao desconto nos leilões do ambiente regulado então quais eram as nossas opções eram entender que pedido de outorga era o cadastramento do projeto na EPE nessa hipótese nenhum empreendimento teria direito ao desconto porque o cadastramento para estes leilões aconteceu até o dia 11 de maio portanto além do prazo previsto para a obtenção do desconto inscrição no leilão porque muitos podem ser cadastrados não ser pré-qualificados pela EPE ou ser pré-qualificados e nem se inscreverem para o leilão isso acontece com bastante frequência então a inscrição no leilão como eu apresentei a inscrição vai acontecer entre os dias 5 e 6 inscrição propriamente dita de setembro portanto nenhum empreendimento teria desconto a maneira como a diretoria à época entendeu mais adequado era dizer que quem tem o pedido de outorga na ANEL pode aproveitar este pedido de outorga porque ele já manifestou o desejo de ter uma outorga então a gente não deveria desconsiderar esses pedidos que aqui estão por outro lado como teve a corrida pelas essas outorgas e a SCG tem aí 2 mil 3 mil não sei quantos mil pedidos para examinar não haveria condição prática efetiva da SCG a tempo da realização do leilão decidir submeter a diretoria para decidir todos esses pedidos de todos esses empreendimentos qual foi a decisão tomada pela diretoria ao abrir a consulta pública nós estamos fechando ela hoje a decisão ao entendimento foi o seguinte os empreendimentos os empreendedores conhecem os pedidos que apresentaram portanto eles têm plenas condições de saber o que eles pediram em que condições eles pediram se os pedidos estão ou não completos a um parecer da procuradoria dizendo que o direito a previsão do desconto é condicionado a completude do pedido e os empreendedores têm conhecimento do pedido que eles próprios fizeram eles sabem o conteúdo do pedido deles eles sabem avaliar se o pedido preenche ou não o checklist das nossas resoluções portanto dizer que há uma insegurança em termos não há decisão da ANEL mas os empreendedores conhecem os próprios pedidos feitos bom então foi determinado que os empreendedores participam do leilão confiando nos seus pedidos por conta e risco bidam conforme entenderem mais adequado a ANEL irá examinar esses pedidos dos vencedores e caso eles estejam completos dar a previsão ao desconto durante a consulta pública uma novidade que surgiu foi esse pedido de que o empreendedor possa mudar o ponto de conexão bom ponto de conexão informado a ANEL no pedido de outorga ponto de conexão cadastrado na app para participar do leilão aí eu volto aquela questão se ele cadastrou um outro ponto de conexão se o ponto de conexão e a linha de transmissão de interesse restrito é parte do empreendimento a menos que ele justifique esta mudança desse ponto de conexão é outro empreendimento portanto é outra outorga se é outra outorga o cacuete é dizer não não terá direito ao desconto porque você está você venceu o leilão com um projeto distinto daquele projeto para o qual foi solicitada a outorga pode acontecer pode ele pode participar do leilão sem ter pedido de outorga aqui não há nenhum problema nisso mas para efeitos de desconto não haveria previsão de desconto por outro lado pode ter havido uma justificativa para essa mudança de ponto de conexão que seja absolutamente razoável olha eu indiquei o ponto tal mas aconteceu isso 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 eu estou agora me conectando aqui ao lado então a gente vai entender que substancialmente é o mesmo projeto como o doutor Elio falou uma linha de transmissão de interesse restrito que muda cinco quilômetros por uma razão justificável etc substancialmente pode ser entendida a mesma agora uma que muda cem quilômetros e aí eu abro aqui espaço para apresentar um incômodo a céu que é a maneira como a gente tem tratado os pedidos de alteração de características técnicas de projetos decorrentes de leilão pode mudar tudo o único requisito é entregar energia no Brasil e eu penso que não foi esse o objetivo da permissão de alteração de características técnicas a ideia salvo melhor juízo é adaptar ao projeto as realidades construtivas então há um projeto e na hora de comprar equipamento há uma mudança de fabricante um ponto de conexão que eventualmente tem uma dificuldade de conectar exatamente naquele ponto vou fazer uma linha um pouco mais longa ok agora o que a gente tem visto é a usina saindo do Rio Grande do Sul e indo para o Rio Grande do Norte então eu acho que a diretoria deve no momento oportuno avaliar essas questões mas enfim esse é um outro tema esse não é o tema que eu fui questionado então essa foi a nossa interpretação que o marco relevante é o pedido de autor aqui na ANEL para mudar esse marco ou seja, se ele apresentar uma mudança do ponto após esse marco lá na EPE isso tem que ser objeto de avaliação eles pediram para que a gente dissesse no edital que não seria um problema a gente está dizendo não, vamos colocar isso no edital não isso vai ser avaliado pela SCG no momento oportuno no momento da emissão da autorga para decisão da diretoria quanto a previsão do desconto e o Ministério vai emitir a autorga com ou sem a previsão do desconto conforme a decisão da diretoria no momento apropriado esse foi o nosso racional é claro que obrigado André é claro que estamos aqui dividindo em vários capítulos nessa discussão eu eu digo sempre que nós temos que além da convicção nós temos que ter coragem aqui eu quero manifestar que eu tenho coragem coragem inclusive de discordar de advogados aqui nós temos a CEL que é um advogado temos o diretor Ricardo que é um advogado o diretor Fernando que é um advogado mas eu penso diferente nessa questão vamos e eu proponho que se discuta isso embora seja uma competência do Ministério não da ANEL mas eu acho que como disse o ministro ontem o ministro Saksida ontem na sua na posse dos novos diretores nós temos que trabalhar em conjunto com o Ministério em alguns pontos e eu acho que nós contratamos energia nós não contratamos usinas nós contratamos energia e eu não tenho nenhuma preocupação embora respeitando a posição do André eu não tenho nenhuma preocupação se alguém está no Rio Grande do Sul está no Rio Grande do Norte o que importa é que ele entregue energia tanto que eu sempre defendi que nós deveríamos nem fazer habilitação técnica de empreendimento isso aí é um subsídio apenas para os leilões nós contratamos energia mas isso é também como eu disse antes é um outro capítulo da nossa discussão e a minha pergunta é o que que traz mais risco para o nosso edital é o edital ser silente em relação a essa questão do subsídio ou ele ser explícito em relação ao subsídio porque questionamento sempre poderá haver em relação ao edital se for explícito um potencial licitante poderá vir na anel vir contestar o edital porque ele acha que tem o direito isso é uma uma perspectiva a outra é ser silente e também alguém questionar porque ele vai falar se eu vender e se eu me sagrar vencedor e não considerar ou considerar ou não no lance o subsídio ele também pode questionar e dizer olha não não participei eu sequer eu sequer dei lance ofereci lance porque eu achei que não tinha não tinha direito ao desconto então é uma questão complexa como disse usando a expressão do André uma questão complexa em princípio eu achei que nós estaríamos num bom caminho não explicitando mas talvez explicitar não seja de todo mal porque ele já vai ele pode até contestar o edital mas ele jamais poderá contestar que o lance foi inadequado porque ele não tinha conhecimento de como seria tratado o assunto dentro da agência eu ouvi atentamente aqui todas as ponderações e de fato não há unanimidade aqui a gente tem que tomar uma decisão eventualmente colocando explicitamente e já fechando eventualmente a porta para alguma gente que entrou com pedido de autorga na ANEL mas tem alguma incerteza com relação ao processo dele ao projeto dele porque ele já pode na realidade já há uma incerteza muito grande porque ele não sabe em princípio como que a ANEL vai avaliar a questão da mudança da característica técnica riscos e problemas com relação a demanda nós não temos com a oferta desculpe são 83 gigawatts que estão inscritos então uma eventual decisão nossa de explicitar no edital eu também tendo a concordar que ela já limita é fato nós não correremos o risco de ter falta de oferta porque tem muita oferta no leilão e eventualmente podemos correr o risco de alguém que está com o pedido da ANEL e que poderia dizer poxa mas eu teria o direito do desconto mas a gente por outro lado tem um conjunto muito grande aqui de agentes que já teriam vamos dizer assim o direito ao desconto que não teria problema aqui na oferta agora essa é uma visão eu estou falando isso porque isso de alguma forma há essa essa dúvida aqui e eu tenho mais de um assessor então dois estão opinando aqui os dois também estão opinando diferente então eu estou aqui também não tem jeito a gente vai ter que decidir sozinho mas e a opinião do meu outro assessor aqui no caso é a Lívia que trabalhou já com o diretor na área de autorgas ela coloca a seguinte situação que muitos dos agentes podem participar apenas porque foi dispensado do decreto com a informação de acesso sem a informação de acesso desculpe o que é na realidade a informação de acesso já era já era frágil porque você não precisaria ter a certeza absoluta mas era ali algo como um estudo de pré-viabilidade do projeto e agora um conjunto dessas autorgas nem isso tem então a incerteza com relação a conexão ela é maior ainda então fatalmente haveria e haverá mudanças de característica técnica é isso então agora o que eu agora debatido bastante o tema eu acho que agora doutor Patrucho tem mais uma questão é pela ordem só para esclarecer aos diretores não é que o edital é absolutamente silente quanto ao tema o edital dispõe o seguinte quanto ao tema vou ler para os senhores a minuta de edital a autorga de autorização para implantar ou ampliar o empreendimento sem autorga e habilitado pela CEL será emitida com previsão do direito ao percentual de redução previsto no artigo 26 da lei 9427 de 1996 desde que solicitado a autorga conforme regulamento da ANEL pedido completo no prazo fixado no parágrafo primeiro c do artigo 26 da referida lei com exceção de empreendimento de fonte hidrelétrica conforme retratado no item 1413 que os empreendimentos hidrelétricos que tem a demanda reservada não tem direito ao desconto item 14121 a decisão da ANEL quanto a tempestividade e a completude do pedido de outorga será proferida pela diretoria colegiada antes da emissão da respectiva autorização 14122 não haverá alteração e ou revisão do preço de lance nem para menos nem para mais como resultado da decisão positiva ou negativa prevista no item 14121 é isso que o edital dispõe sobre a matéria eu acho que essa posição ela está clara o que está no edital em que pese ainda o empreendedor ficar com a dúvida porque ele não vai saber se vai ser dito sim ou dito não então tem aí algum risco eu tenho um pouco mais de facilidade aqui porque eu tenho dito aqui que o que a gente discute aqui está sendo ouvido pelas assessorias nos subsidiando com uma ou outra informação para mim é um pouco mais fácil porque dos três assessores que eu tenho de três assessores que eu tenho dois disseram que deve estar no edital e um disse que não deve estar então está dois a um então estou com um pouco mais de facilidade mas a minha posição pode empatar o que também traz um risco mas considerando tudo o que foi dito eu eu entendo e aí acompanhando essa preocupação do diretor Fernando eu entendo que talvez seja melhor realmente nós explicitarmos porque isso traz mais segurança para quem vai licitar embora tenha essas observações para quem vai licitar não para quem vai participar da licitação vai trazer mais segurança e também eu acho que segurança para a própria ANEL então talvez seja mais conveniente realmente explicitar que não terá desconto e isso já será discutido nos esclarecimentos e numa eventual tentativa de impugnar a gente teria as defesas aí a procuradoria entende que nós estamos corretos em relação a negar o desconto e poderíamos já ter um leilão um pouco mais um pouco mais suave um pouco mais limpo porque tem a informação e já decidiríamos antes da própria licitação então eu vou eu vou agregar ao edital essa sugestão do diretor Fernando de nós explicitarmos que não haverá desconto para os casos em que houve uma alteração de ponto de conexão ou qualquer outra a qualquer outro ou qualquer outra mudança em relação ao pedido original eu somente gostaria de agradecer ao diretor Elvio até usando a mesma palavra que nós começamos essa manhã obrigado pela sensibilidade bem então já estou entendendo que o diretor Elvio vai incorporar no seu voto e alterar consequentemente no edital uma cláusula explícita que como nos termos que o doutor Elvio colocou que não terá direito ao desconto as autorgas na realidade as autorgas que alteraram o pedido original não é isso? do pedido original que foi habilitado na EPE é isso? é porque de repente a gente pode fazer o seguinte o diretor o diretor Elvio junto com a assessoria rediz faz a redação da da cláusula e aí a gente submete aqui podemos fazer assim dois encaminhamentos ou a gente traz novamente para julgamento apenas para fazer a leitura porque como esse é um tema muito sensível é um edital e nós temos que publicá-lo não pode restar nenhuma dúvida exatamente podemos fazer assim então a gente suspende aqui a deliberação e e depois durante a reunião pública o diretor Elvio apresenta perfeito tá então podemos fazer assim eu só queria aproveitando que eu acho que depois só volto para a deliberação né tem uns tópicos que eu queria comentar sobre o leilão perfeito tá o primeiro é que é o primeiro leilão com o fim da Tuste estabilizada isso acho que é uma evolução essa diretoria tomou a decisão aqui há poucas sessões atrás isso isso traz mais transparência mais clareza para para os empreendedores eu salvo engano os números aqui dos 83 gigas de potência instalada para esse leilão de oferta 80 são de solar e eólico então assim a gente vai ver uma concentração muito grande de energia intermitente e consequentemente no longe da carga então acho que o processo de transmissão é uma evolução nessa casa que ainda encontra-se em audiência pública outra parte da Tuste Locacional que eu acho que é importante também destacar esse ponto é uma outra coisa que eu queria destacar também é o cancelamento dos a menos seis aí a gente dá um sinal claro diretor Sandoval que a demanda a expansão do sistema está pelo mercado livre e não pelo mercado regulado e aí acho que a gente precisa acender uma lanterna uma luz aqui na diretoria para a gente estar atento à abertura de mercado eu acho que as distribuidoras estão enxergando a abertura do mercado por isso que não estão declarando demanda daqui a seis anos acho que esse é um sinal importante algumas dúvidas restam a gente tem algumas dúvidas que precisam a inovação das concessões também é outro cenário de incerteza de incerteza a questão de Itaipu também é uma incerteza também a descotização das usinas da Eletrobras é uma incerteza que as distribuidoras estão com ela o crescimento da geração distribuída o crescimento da geração distribuída e eu acho que aquele leilão que finda das térmicas também eu acho que a gente precisa a gente que eu falo o setor elétrico e aí o poder concedente dar um sinal de qual vão ser o rumo dessas incertezas porque isso me preocupa acho que é um sinal claro das distribuidoras que não enxergam uma expansão do mercado cativo a gente não sabe ainda que demanda foi declarada para o A-5 mas o A-6 não houve declaração então acho que é o ponto que a gente precisa fazer reflexão e já é um sinal que a distribuidora está dando para essa casa eu acho que esse é um ponto relevante que a gente precisa estar atento a esses pequenos sinais do mercado perfeito pontos bem relevantes e nós acabamos nos concentrando bastante na discussão sobre o ponto do edital e que eu também tinha anotado uma dúvida que na realidade uma dúvida uma constatação que as garantias agora estão em favor da ANEL e como as garantias serão a favor da ANEL e no eventual penalização a gente assegura o recurso para o pagamento dessas multas o que também entra como receita para a CDE então acho que é um ponto também de mudança que parece pequena mas ela ela se reveste pelo menos de um simbolismo muito grande como uma forma também de recolhermos essas multas eventuais e fazermos um aporte na CDE bem então feito isso diretor peço licença vamos suspender rapidamente a deliberação desse item e depois retornamos sendo assim senhor secretário peço que seja pregoado o próximo voto o próximo processo pela hora diretor eu me manifestei no bloco e por equívoco esqueci de manifestar que no processo 14 eu me declaro impedido por fazer parte na parte do processo eletronorte onde eu me deliberei no processo não muito obrigado diretor Ricardo secretário por favor faça constar em ata que o diretor Ricardo encontra-se impedido de votar no item 14 item 3 processo 48500 001671 2021 16 alocação e repasse do saldo positivo da conta de comercialização de Itaipu em 2021 para modicidade tarifária nos termos do decreto número 11 1027 de 2022 diretor relator Jacomo Francisco Bássio Almeida o artigo 21 da lei 10 438 de 26 de abril de 2002 estabelece que a parcela do resultado da comercialização de energia de Itaipu será destinada mediante rateio proporcional ao consumo individual e crédito do bônus nas contas de energia aos consumidores do sistema elétrico nacional interligado integrantes das classes residencial e rural com consumo mensal inferior a 300 kWh nos termos de regulamentação do poder executivo o decreto número 4550 de 2002 criou a conta de comercialização de Itaipu sob gestão da Eletrobras e dispôs sobre o resultado dessa conta de acordo com esse decreto se o saldo da conta for positivo será destinado conforme periodicidade estabelecida pela ANEL mediante rateio proporcional ao consumo individual o crédito de bônus nas faturas de energia elétrica dos consumidores do SIM integrantes das classes residencial e rural com consumo mensal inferior a 350 kWh a resolução normativa número 770 de 2017 homologou o submódulo 6.2 do PRORET que estabeleceu os procedimentos e critérios de cálculo de tarifas relativas à usina hidrelétrica de Itaipu binacional abrangendo o bônus de Itaipu decorrente do resultado positivo da comercialização da energia de Itaipu pela Eletrobras já em 2021 o decreto número 10.665 definiu em seu artigo segundo que a ANEL poderá diferir os pagamentos para distribuidores que assim o requeiram no limite do saldo da conta de Itaipu com correspondente ferimento de repasse tarifário por meio da carta 889 de 2021 de 9 de abril a Eletrobras informou o ANEL que o saldo da conta de Itaipu referente ao ano de 2020 após inadimplência foi de aproximadamente 978 milhões de reais nesse sentido após análise da área técnica e proposta de regulamentação e operacionalização do diferimento dos pagamentos das distribuidoras Eletrobras referentes ao repasse da potência contratada de Itaipu para fins de modicidade tarifária nos termos do decreto 10.665 foi deliberada a publicação da resolução homologatória 2.969 de 2021 essa resolução aprovou a alocação do diferimento dos pagamentos das distribuidoras Eletrobras referente ao repasse da potência contratada de Itaipu aprovou os valores a serem transferidos da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu para as concessionárias nos processos tarifários de 2021 fixou as condições de recomposição dos valores à conta de comercialização de energia de Itaipu e deu outras providências nos termos do decreto 10.665 Em 10 de setembro de 2021 foi publicado o decreto 10.791 que criou a empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional em BIPA vinculada ao MME e organizada sob a forma de sociedade anônima cuja finalidade dentre outras é a aquisição dos serviços de eletricidade de Itaipu binacional para atender ao disposto no tratado entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai Em 31 de março de 2022 foi publicado o decreto 11.027 que regulamentou a comercialização da energia elétrica gerada pela Itaipu binacional sob a gestão da MME como agente comercializador de energia de Itaipu Esse decreto revocou os decretos 4.550 de 2002 e 10.665 de 2021 e transferiu para a MME a responsabilidade da gestão da conta de comercialização de energia Itaipu Ficam mantidas as destinações do saldo positivo da conta que são em benefício dos consumidores do SIM integrantes das classes residencial e rural com consumo mensal inferior a 350 kWh na forma de crédito do bônus nas faturas de energia elétrica ou para permitir o diferimento dos pagamentos do repasse da potência contratada de Itaipu pelas distribuidoras que assim o requeiram mediante correspondente diferimento de repasse tarifário em 4 de maio de 22 a SGT emitiu o despacho 1192 que informa saldo positivo da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu em acordo a correspondência CTA 1017 de 22 da Eletrobras indica sua destinação para o diferimento dos pagamentos do repasse da potência contratada de Itaipu pelas distribuidoras de energia na sequência em 24 de junho de 22 por meio da carta 1350 a Eletrobras comunicou que transferiu a recém-criada conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu em nome da Embipa a quantia de 947.768.999.2 referente ao resultado do fluxo da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu fim de 31 de dezembro de 2021. Na sessão de sorteio público ordinário número 26 realizada em 4 de julho de 22 o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 12 de agosto de 22 por meio da nota técnica número 160 da SGT e SFF a SGT apresentou o resultado da ANAS e os critérios de rateio para alocação do saldo positivo da conta de comercialização de Itaipu em 2021 às distribuidoras elegíveis conforme possibilidade inserida pelo artigo 16 do decreto 11.027 de 22 que permitiu o diferimento dos pagamentos das distribuidoras da Embipa referentes ao repasse da potência contratada de Itaipu no limite do saldo da conta comercialização de energia elétrica de Itaipu e dos respectivos excedentes financeiros extraordinários com vistas à modicidade tarifária é o que cabe relatar solicito manifestação da procuradoria senhores diretores a procuradoria não tem uma manifestação de mérito a fazer a respeito do assunto visto que não há uma questão jurídica controversa mas queria apenas registrar a importância do que está sendo trazido a deliberação pelo diretor relator Giacomo que é o exercício da competência da ANEL que está estabelecido no artigo 16 e seguinte 16, 17, 18 do decreto 11.027 que é a repartição do bônus da comercialização da energia elétrica de Itaipu então essa é a nossa manifestação Obrigado nosso procurador geral e de forma a elucidar um pouco mais o que vai ser aqui apresentado no dispositivo a gente solicitou uma apresentação técnica da SGT que vai ser realizada pelo Francisco Faia Bom dia a todos inicialmente gostaria de dizer que é uma satisfação rever o Sandoval aqui nessa plenária desejo muito sucesso aqui na condição dos trabalhos nos próximos anos queria desejar também sucesso e boas-vindas aqui para o diretor Fernando Mosna e até falo para ele que tanto esse processo quanto o próximo que vai ser o reajuste da Celesc foram dois dos últimos latos do Otávio lá na SGT o Otávio vai fazer falta lá com certeza esteve ali com a gente e foi meu colega ali na SGT nos últimos 10, 11 anos e tenho certeza que ele vai compor muito bem a sua equipe então desejo sucesso também para o Otávio aí nessa nova etapa da vida dele só fazer aqui uma fala eu sei que para a SGT a substituição vai ser difícil mas eu fiquei muito satisfeito de ter o Otávio lá no gabinete para me dar muita segurança no trabalho com certeza e eu tenho certeza que essa interlocução especialmente com o seu gabinete nos assuntos tarifários vai ser bem facilitada e com certeza bom então vou fazer a apresentação aqui da alocação e repasse do saldo da conta de comercialização de Itaipu para uma noticidade tarifária dando um histórico rápido que foi mencionado aí no voto do diretor Giacomo o decreto 10.791 criou a NBPAR sendo que uma das atribuições dela é a aquisição do serviço de eletricidade de Itaipu binacional mas também ela faz a gestão dos contratos de energia de Proinfa e da eletronuclear então é bom depois teve a publicação do decreto 11.027 que regulamentou a comercialização de energia elétrica pelo Itaipu binacional e ficaram mantidas as destinações do saldo positivo da conta de comercialização que são elas ou o crédito do bônus nas faturas de energia para os consumidores residencial e rural que tem o consumo até 350 kWh a mês ou então viabilizar o diferimento dos pagamentos do repasse da potência contratada de Itaipu para as distribuidoras que a requeiram mediante correspondente diferimento de repasse tarifário bom aí tivemos aí a informação da Eletrobras que o saldo da conta de comercialização referente ao ano de 2021 foi de acima de 947 milhões de reais posteriormente tivemos a publicação do despacho lá da SGT o despacho 1192 que dispõe sobre a não distribuição dos bônus nas faturas desses consumidores em função da autorização da utilização desse saldo nos processos tarifários bom aí tivemos com relação a metodologia de alocação dos recursos é dessa forma que a gente já mencionou aqui que é um diferimento tarifário a partir de um componente tarifário negativo nos processos tarifários das concessionárias de distribuição mas naquelas que possuam cota parte de potência contratada e de energia de Itaipu foi feita uma análise conjunta das estimativas de efeitos médios dos processos tarifários foi uma estimativa feita lá no mês de junho incluindo todos os efeitos de mitigação e aqui incluindo já os efeitos do que depois se tornou a lei 14.385 referente aos créditos e piscofins então utilizou-se esses parâmetros para chegar no efeito médio esperado e caso esse efeito médio esperado fosse superior a 10 pontos percentuais haveria alocação de parte desse saldo da conta de Itaipu para essas distribuidoras caso elas concordassem caso elas fizessem um pedido formalizado ficou estabelecido também um limite individual de atenuação tarifária considerando o saldo de 2021 que a gente está tratando agora mas também o saldo de 2020 que foi considerado nos processos tarifários de 2021 e chegamos a um limite de 2,54 pontos percentuais por empresa bom então segundo esses critérios foram considerados 11 distribuidoras elegíveis para recebimento são essas 11 que estão listadas aqui nesse quadro sendo que dessas 11 4 já passaram por processo tarifário esse ano e na ocasião da deliberação dos processos dela foi contemplado uma parcela desses recursos também eu destaco aqui que a gente que a utilização pela Neoenergia Brasília foi superior ao limite estabelecido 2,54 pontos percentuais então a alocação para ela foi descartada nesse momento e aqui é importante só chamar atenção rapidamente porque é um valor bem elevado que foi alocado para a Neoenergia Brasília isso foi uma lógica adotada no processo passado pela própria Neoenergia que fez uma troca de recursos entre energias do mesmo grupo desses recursos dentro do mesmo grupo foi até um processo salvo engano relatado pelo diretor Elvio bom dando sequência aqui então como se dá a operacionalização do diferimento para aquelas distribuidoras que já passaram por processo tarifário a gente está propondo que a transferência seja feita em uma parcela única em até 10 dias após a publicação da resolução homologatória advinda aqui desse processo e para as novas para as concessionárias que ainda passarão por processo tarifário considerando que muitas delas algumas delas são agora do mês de agosto também seria após 10 dias úteis da publicação dessa resolução e para as distribuidoras com aniversário nos meses de outubro e novembro seria na própria data de aniversário das distribuidoras que é quando passaria a valer as novas tarifas com os descontos referente a esses diferimentos bom da recomposição propõe-se então que aqui da mesma forma como foi feito no processo do ano passado a recomposição seja feita no segundo ano após a concessão desses recursos então aqui seria a partir para essas empresas seria a partir de 2024 a recomposição seria em 12 parcelas mensais a serem homologadas pela ANEL nos processos tarifários de 2024 dessas distribuidoras e que a gente propõe que esses valores sejam remunerados pela taxa Selic aí com relação ao tratamento nesses processos tarifários subsequentes o retorno às tarifas do financeiro de ferimento ele será feito preferencialmente no processo tarifário de 2024 juntamente com a recomposição da conta de comercialização ficando garantida a neutralidade que usualmente seria as empresas de contrato antigo só tem neutralidade de encargos então aqui a gente está ampliando esse cálculo da neutralidade também para essas concessionárias e em caráter excepcional é possível poderá ser avaliada pela ANEL a possibilidade de recomposição do saldo em dois anos a partir do processo tarifário caso isso seja requerido pela empresa e deliberado pela ANEL essa foi a apresentação agradeço a todos muito obrigado obrigado a apresentação do Francisco na sexta-feira de manhã inclusive a SGT fez a apresentação para a gente com relação a todo esse trabalho e até eu comentei o Otávio apresentou mas eu falei que hoje ele não poderia apresentar não faz mais parte da SGT tem outra atribuição o que claro também o pai do Francisco está muito bem representado e SGT perde um servidor mas a assessoria ganha enquanto está dentro da ANEL está excelente muito melhor do que está sendo cedido para o mercado então enquanto está dentro das instituições o saldo continua positivo então o Francisco já permeou pelos principais pontos é um processo simples mas de uma importância grande está sendo o segundo ano passado foi o primeiro por disposição legal o valor não é tão grande do saldo menos de um bilhão então o que a SGT de uma forma bem razoável foi feito foi bom como melhor tornar eficiente o uso desse recurso que não é de certa entre aspas um pouco escasso de forma a poder mitigar melhor os impactos tarifários de distribuidores que mais estão necessitando porque se for diferir para todos os consumidores que estão no dispositivo legal do mercado sul, sudeste, centro-oeste vai dar centavos para cada um então tornar eficiente o uso desse recurso achei bem razoável a proposta então razão pela qual eu passo aqui para o dispositivo se os demais diretores concordarem que estão diante do exposto e que quando esse processo 48.516.71.2021 eu voto pela alocação conforme valores da tabela 1 tabela T representada na apresentação do Francisco dos recursos provenientes do saldo da conta de comercialização de Itaipu para distribuidoras elegíveis de forma auxiliar na mitigação dos impactos nos processos tarifários em 2022 sendo que os recursos já disponíveis na conta de comercialização de energia de Itaipu serão transferidos em parcela única em até 10 dias úteis após a publicação da resolução homologatória às distribuidoras elegíveis que já passaram para o processo tarifário em 2022 para as demais concessionárias elegíveis que ainda passarão para o processo tarifário esse ano a transferência dos recursos deve ocorrer nas respectivas datas de aniversário contratual a recomposição dos recursos à conta de comercialização de Itaipu observerá a remuneração pela SELIC nos termos da Nota Técnica 160 da SGT SFF e será feita a partir dos processos tarifários de 24 das concessionárias devedoras em um ciclo tarifário anual excepcionalmente de forma a proteger os consumidores em áreas de concessão cuja reversão integral em 2024 do componente financeiro de diferimento de Itaipu em conjunto com outros elementos de pressão tarifária levariam a situações indesejadas de elevado impacto tarifário a recomposição poderá ocorrer em dois ciclos tarifários esse é o voto e só acabei na fala inicial esquecendo de só comentar da importância da instrução da SGT que inclusive um dado importante que vai estar no processo do diretor na sequência do reajuste tarifário é considerar um valor desse saldo que vai representar uma redução de um pouco mais de dois pontos percentuais então qualquer no atual cenário dois pontos percentuais não é de eu considero bastante relevante então esse é o voto em discussão a matéria queria só fazer uma pergunta na verdade duas uma em relação a neoenergia eu não entendi muito bem como é que foi descartada a neoenergia aqui nesse caso porque eu vi aqui que a atenuação seria pelo quadro que foi apresentado de menos 8,87% portanto está fora do alcance lá dos 2,54% se eu não estiver enganado que foi colocado ou 57% não sei e esses 8,87% ele decorreu da aplicação da própria regra eu entendi que foi da própria regra mas por que não estar limitado aos 2,54% se eu não estiver enganado no caso da neoenergia também diretor então no ano passado a gente não estabeleceu um critério de limite máximo então outras distribuidoras do grupo neoenergia transferiram especialmente eletro transferiram o recurso dela para a SEB para a neoenergia Brasília então foi possível ter esse valor tão elevado para esse ano e para evitar que isso ocorresse novamente ter um um valor desproporcional dado para uma concessionária foi estabelecido um critério de limite máximo de 2,54 pontos percentuais somados nos dois nos dois processos de 2021 e de 2022 então por isso a gente tem tem um caso se a gente puder eu não vou lembrar qual é a empresa agora mas teve uma empresa que recebeu em 2021 e está recebendo agora Enel São Paulo então ela recebeu uma parcela no ano passado e o que ela recebeu esse ano completa os 2,54 pontos percentuais de efeito para para ter uma ação para não ficar muito dinheiro para uma concessionária só e em detrimento de outras na prática a Neo Energia acabou utilizando esse saldo de uma forma desproporcional no ano passado razão pela qual juntando esses dois anos se botou um limitador onde teve distribuidora que complementou dentro desse teto o saldo e a distribuidora no caso a Neo Energia já acabou utilizando disso no ano passado então não é razoável para tentar ser o mais isonômico possível dentro dessas distribuidoras elegíveis aqui deixa eu fazer aqui uma pergunta acho que tinha duas questões desculpe a outra questão lógico não sei se o diretor Sandoval ia falar sobre esse mesmo ponto mas eu fiquei com uma dúvida em relação à questão da neutralidade porque foi adotada a neutralidade aqui no caso da comercialização do recurso lá de Itaipu e a minha pergunta é se nós temos discricionalidade para usar para estabelecer essa neutralidade porque a neutralidade foi estabelecida em outros casos mas aqui nós podemos também temos essa competência de fazer isso temos sim diretor já no processo do empréstimo da conta covid a gente também adotou esse mesmo critério porque eventualmente de acordo com as variações de mercado pode ser que o valor recuperado pelo consumidor seja maior ou menor do que o valor estabelecido no processo tarifário então para garantir essa neutralidade foi possibilitada aqui nesse regulamento e no regulamento da conta covid quer dizer ou seja a competência da própria anel de estabelecer essa regra e também voltando só uma outra questão em relação ao caso da minha pergunta em relação a anel energia eu também verifiquei aqui que em alguns casos por exemplo a energiza da Minas Gerais ela está a atenuação em 2021 foi zero e nós estabelecemos o limite máximo aqui no caso 2,54 para a energiza Minas Gerais então é o mesmo aliás não só ela mas também outras aqui Celeste a própria Electro que também é do grupo Neo Energia DeCelt foi de zero no anterior e nós estabelecemos o limite exceto da DeCelt e essa é a minha dúvida o DeCelt e a ESS quem que é a ESS? Energiza Sul-Sudeste Energiza Sul-Sudeste ele não não foi estabelecido no limite máximo foi zero no ciclo anterior e nós estabelecemos nós estabelecemos o limite máximo de 2,54 bateu lá no teto mas no caso da DeCelt e da própria Energiza Sul-Sudeste não foi o limite máximo qual a razão isso a justificativa para isso é que o primeiro requisito para que fosse concedido esse recurso fosse chegar a um efeito médio de 10 pontos percentuais está claro entendi e o segundo é verdade que a soma dos dois anos não ultrapassasse os 2,54 acho que o Fael pode até ficar aí para me tirar uma dúvida também o bônus de Taipu que é o que nós estamos agora distribuindo está sendo distribuído entre as empresas concessionárias cotistas correto? isso não seria mais aí é uma dúvida mesmo não seria mais adequado que estes valores fossem repassados proporcionalmente às cotas de cada empresa porque primeiro estou pensando alto aqui é que é claro que há concessões que pagam estão mais carregadas com a cota de Taipu então no momento que tem o bônus seria mais adequado que aquelas concessões recebessem os valores maiores é uma dúvida tradicionalmente sempre é adotado um critério discricionário para o repasse desse bônus como o agora que estamos fazendo a lógica por trás disso é evitar ter variações de tarifas muito elevadas a gente especialmente agora após a a publicação da lei 14.385 a gente está tendo de acordo com o estágio de aproveitamento dos créditos e piscofins resultados tarifários muito diferentes entre as as concessionárias a gente tem concessionárias que já aproveitaram praticamente todo o recurso e agora no mês de agosto até praticamente dando um spoiler aqui a gente vai ter reajustes de concessionárias praticamente zero zero por cento sem reajuste e outras com que não tem não tem esses créditos que vai ser acima de 10 então se a gente fizer proporcional a cota pode ser que um reajuste de zero fique um pouco negativo mas que assim fica pior para esses consumidores que que estão com um efeito mais elevado então é uma tentativa de atenuar de forma ou seja dito de outra forma o bônus de Itaipu vamos dizer assim é um é um recurso que nós temos entre as cotistas para fazer uma gestão tarifária para atenuar processos tarifários que estejam mais pressionados com tendência de alta é isso exatamente perfeito uma escolha não está ótimo bem se não há mais nada a discutir eu submeto o voto do diretor já como para votação eu acompanho o relator eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes decidiu deixa eu ver aqui decidiu que os valores da tabela 1 do voto provenientes do saldo da conta de comercialização de Itaipu sejam distribuídos para as distribuidoras de energia de forma auxiliar na mitigação dos impactos tarifários em 2022 nos seguintes termos item 1 os recursos já disponíveis na conta de comercialização de energia de Itaipu sejam transferidos em parcela única em até 10 dias úteis para a publicação da resolução homologatória às distribuidoras elegíveis que já passaram por processo tarifário em 2022 para as demais concessionárias elegíveis que ainda passarão por processo tarifário em 2022 as transferências dos recursos devem ocorrer nas respectivas datas de aniversário contratual e por fim a recomposição dos recursos à conta de comercialização de Itaipu observará a remuneração pela Selic nos termos da nota técnica 160 conjunta da SGT e da SFF e será feita a partir dos processos tarifários de 2024 das concessionárias deveduras em um ciclo tarifário anual excepcionalmente de forma a proteger os consumidores em áreas de concessão cuja reversão integral em 2024 do componente financeiro de diferimento de Itaipu em conjunto com outros elementos de pressão tarifária levariam a situações indesejadas de elevado impacto tarifário a recomposição poderá ocorrer em até dois ciclos tarifários próximo item secretário só antes de passar para o próximo item pergunto se o diretor Elvio e sua assessoria já estão com sim eu estou sendo informado aqui que foi concluída já a redação então eu vou só pedir eu não sei eu não estou com a redação aqui você passou para mim Vitor podemos passar para o próximo processo e depois a gente retoma muito bem próximo item secretário item dois processo 48500 4897 2021 79 em ajuste tarifário anual de 2022 da Celesc distribuição S.A. a Celesc diz a vigorar a partir de 22 de agosto de 2022 diretor relator Ricardo Lavorato a Celesc a Celesc é prestadora de serviço público distribuição de energia elétrica com sede na cidade de Florianópolis estado de Santa Catarina e atende cerca de 3,28 milhões de unidades consumidores cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 9,68 bilhões de reais em 17 de agosto de 2021 foi aprovado o reajuste tarifário anual da Celesc conforme resolução homologatória 29-21 de 2021 onde as tarifas foram em média reajustadas em 5,65% para o período de para o período de 22 de agosto de 2021 a 21 de agosto de 2022 a resolução normativa 1008 de 15 de março de 2022 dispõe sobre a conta de escassez hídrica as operações financeiras e a utilização dos encargos tarifários da conta de desenvolvimentos energéticos CDE em 4 de julho de 2022 a sessão de sorteio ordinário público número 26 de 2022 o processo foi a mim distribuído em 21 de junho de 2022 tendo em vista a desestatização da eletrobras indicada pela lei 14182 de 12 de julho de 2021 que consta a resolução CNPE 15 de 2021 de 31 de dezembro 31 de agosto de 2021 a manifestação recebida pelo Ministério de Minas e Energia acerca do aporte inicial associado ao processo de capitalização da eletrobras a diretoria colegiada decidiu anuir com a proposta preliminar de regulamentação do componente tarifário denominado CDE Modestade Eletrobras em 27 de junho de 2022 foi sancionada a lei 14385 de 2022 que disciplina a devolução aos consumidores de energia elétrica dos valores relacionados a ações judiciais que versam sobre a retirada de ICMS da base de PIS COFINS em 12 de agosto de 2022 a SGT encaminhou por meio de eletrônico e-mail ao Conselho de Consumidores da CELESC as planilhas de cálculo conforme dispõe na resolução normativa 652 de 17 de março de 2015 o cálculo da ETE de 2022 da concessionária foi consolidado pela SGT por meio da nota técnico 61-2022 SGT de 12 de agosto de 2022 é o relatório Procuradoria Senhores diretores a Procuradoria se manifesta pela aprovação do reajuste tarifário Eu queria aqui solicitar a área técnica da SGT que promova uma apresentação técnica para melhor esclarecimento dos números apresentados no reajuste Bom dia a todos novamente Apresento aqui o resultado do reajuste tarifário anual de 2022 da CELESC o reajuste leva a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,32% sendo que a participação da parcela A no total é de 15,65% a parcela B 1,92% os componentes financeiros que estão sendo incorporados no atual processo tarifário tem efeito de 5,62% negativos assim como negativo o efeito da retirada dos financeiros do processo tarifário anterior em 0,63% esse efeito de 11,32% ele não é sentido de forma uniforme por todos os consumidores o grupo A terá um efeito médio de 16,81% enquanto que o grupo B terá um efeito médio de 8,17% o subgrupo B1 que é o residencial terá um efeito médio de 7,66% dentre os componentes financeiros aqui na tanto parcela A quanto parcela B o maior impacto se dá nos encargos setoriais com 8,23% destacando principalmente aqui a elevação da CDE uso que teve impacto de 6,48% houve também uma elevação expressiva no encargo de energia de reserva e de serviços de sistema com impacto de 2,84% e aqui temos também a inclusão da componente CDE eletrobras que está reduzindo aqui o efeito em menos 2,41% o efeito dos custos de transporte é de 3,9% sendo que o impacto mais representativo é o dos custos de rede básica com 1,84% a compra de energia teve um impacto de 4,13% especialmente pelo efeito dos contratos de leilão com impacto de 3,16% e também de 1,02% das cotas aqui especialmente as cotas de garantia física já com o princípio de não só elevação da tarifa mas com o primeiro passo da descotização das usinas da eletrobras é o impacto de 0,21% para as receitas irrecuperáveis e de 1,92% dos custos de distribuição em função da variação do IPCA nos últimos 12 meses bom conforme eu mencionei anteriormente foram incluídos os componentes financeiros aqui no atual processo com efeito de 5,62% pelo lado dos componentes positivos de aumento da tarifa eu destaco aqui a CVA dos encargos setoriais principalmente pelo justamente pelo aumento dessa cota da CDE e dos custos com energia de reserva que levaram a esse impacto de 7,64% mas em contrapartida temos as medidas de mitigação que totalizaram 13 pontos percentuais aqui nos componentes financeiros sendo que eu destaco principalmente os créditos de piscofins em função da lei 14.385 que teve um impacto isolado de 8,32 pontos percentuais negativos então sobre as medidas de mitigação se a gente somar esses 13 pontos percentuais com a CDE Eletrobras chegamos a uma atenuação do efeito tarifário de 15,41% no atual processo aqui então a composição atual da tarifa da CELES que é o principal componente são os custos de energia de aquisição de energia com 33,7% em seguida dos impostos com 23% encargos setoriais 18% a parcela que fica com a empresa de distribuição é de 14,5% a parcela de distribuição da CELESC é uma das menores dentre as concessionárias de distribuição do Brasil aqui é só para fazer um efeito conjugado do processo tarifário com a mudança da regra no ICMS com a lei complementar 194 se a gente considerar o aumento tarifário em conjunto com a redução não só da alíquota do ICMS mas como as componentes sobre as quais essa alíquota incide o consumidor da CELESC que é o consumidor residencial vai perceber uma redução na tarifa de 4,22% essa era a apresentação agradeço bom dia obrigado Francisco eu queria aqui também agradecer o Otávio pelo trabalho que fez junto a distribuidoras e a toda a SGT e dizer doutor Fernando que o senhor vai estar muito bem servido de assessor porque é um competentíssimo servidor da casa vai fazer falta na SGT mas vai vai abrilhantar o seu gabinete eu queria pedir Vênia também para dispensar a leitura da Fundamentação pela excelente apresentação conduzida pelo Francisco só queria destacar algumas coisas a gente a gente via em momentos difíceis como vimos passando agora com a inflação alta crise hídrica e todos os problemas acumulados teríamos um reajuste na Selesc acima de 25% se não houvesse os efeitos da mitigação que foram construídos não só por essa casa mas como o Congresso Nacional e o Governo Federal também então assim destacando entre eles o crédito de piscofins que essa casa já vinha aplicando já vinha aplicando mas agora com a lei tornou-se mais segura e mais oficial o outro destaque é a CDE Eletrobras que é um 2,41% que também mitigando mitigando também um pouco mais a questão do reajuste e como destacou o doutor Giacomo no seu processo anterior 2,54% na Selesc não é pouco no momento de inflação parece pouco mas é bastante relevante o índice nesse sentido de 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 efeito de inflação alta então assim essas ações de mitigação foram um trabalho como disse dessa agência e e da e do Congresso Nacional do Governo Federal e aí eu queria destacar aqui um elogio a da doutora Camila DG e a toda a equipe da DG que conduziu esse processo de forma brilhante tá ela que está interagindo junto com os estados para esclarecimento da base de incidência da líquida ICMS sobre o PIS com FINS então assim deixar aqui de antemão agradecimento da doutora Camila e toda a equipe da DG e eu tenho certeza que o novo diretor-geral também vai manter o mesmo o mesmo empenho e a mesma eficiência e destacando que em sendo aplicado o ICMS da maneira que está na lei complementar o consumidor do estado de Santa Catarina vai perceber uma diminuição na tarifa de 4,22% em se a gente pensar que começou na tarifa acima de 25% quase 30% e em uma percepção para o consumidor de efeito negativo a gente constata que a gente está no caminho certo então nesse ponto outro destaque também que eu gostaria de acrescentar aqui que eu quis falar antes que mesmo sendo 11,32% para o consumidor do grupo B1 que é o residencial o efeito é 7,66% mesmo se não houvesse as mitigações agora do ICMS ainda assim ficaria abaixo da inflação que eu acho que é um ponto de o consumidor que é a classe mais que mais sofre nesse momento ainda ficaria abaixo da inflação então nesse caso sim eu deixaria novamente o agradecimento ao SGT pelo trabalho e pelo resultado que a gente conseguiu atingir nesse reajuste em tempos difíceis e mais uma vez peço o veneno para ir direto ao dispositivo diante do expulso do que consta dos autos do processo 48.500.4897.2021 que é 2021 aqui mesmo eu teria que dar acho que é 22 vou confirmar é 21 mesmo? tá voto pela emissão da resolução homologatória conforme minuto anexo a fim de homologar o índice de reajuste anual das tarifas da Celesc a vigorar a partir de 22 de agosto de 2022 que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,32% sendo 16,81% para os consumidores de alta tensão e eu acho que tem um eu não sei se tem um erro no voto ou na apresentação tem um número diferente que 8,17% para consumidores de baixa tensão na apresentação está 7,66% se puder confirmar para mim ah desculpa tá desculpa desculpa tá certo então vamos lá 8,17% para consumidores de baixa tensão fixar as tarifas do sistema de distribuição TUS e as tarifas de energia elétrica TE aplicava aos consumidores usuários da CELESC estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificado como demais instalações de transmissão DITS de uso exclusivo homologar o valor mensal de recurso da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela câmara de comercialização de energia elétrica CCE a CELESC de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão a matéria pois não diretor foi bem destacado aqui a questão do ICMS claro que a ANEL voltamos a dizer que a ANEL não tem competência para estabelecer os limites os percentuais de ICMS porque é uma competência do Estado mas foi bem destacado aqui aplicado a lei que estabelece limites de até 18% para o ICMS nos Estados que haverá ainda uma redução de aproximadamente 4% em relação ao que foi estabelecido ou seja provavelmente um valor aí que eu não sei qual foi o limite foi o valor 4% em 11,32 a gente vai ter abaixo de 6% o valor da tarifa para os consumidores eu acho que é importante esse ponto destacado pelo Francisco eu também quero dizer aqui que ainda bem que o Francisco ele disse que o Otávio trabalha com ele há mais de 11 anos pelo que eu entendi que ele vai sentir falta ainda bem que ele disse hoje porque senão o Fernando ia ter que trazer o Otávio e o Francisco juntos para não separar é doutor Elvio tem razão você disse isso a gente aqui também queria mostrar agradecimento ao Estado que no final do dia é o que vai abrir mão de receita lógico que é uma lei federal foi o Congresso que decidiu mas perde o Estado mas ganha o consumidor e Santa Catarina como disse é a tarifa mais baixa do Grupo B do Brasil então a gente tem que salientar a eficiência da distribuidora aqui e parabenizá-los pela eficiência bem o comentário que eu ia fazer primeiro doutor Ricardo e demais diretores eu estava acompanhando a diretora Camila na primeira reunião que tivemos com a bancada os líderes de bancada na residência oficial do presidente Arthur Lira e acompanhando também o ministro de Estado Adolfo Saxida que tinha sido aquele foi o primeiro desafio do ministro porque nós tínhamos ali um ambiente de incompreensão no primeiro momento na realidade de compreensão pelo fato da tarifas estarem altas havia o entendimento e o que eu destaco ali naquele momento foi a sensibilidade dos parlamentares e também a habilidade tanto do ministro como também da diretora Camila em conclamar e pedir o apoio dos parlamentares porque a discricionalidade no processo tarifário da agência ela é limitada nós não temos discricionalidade para mudarmos os itens da tarifa de forma substancial uma vez que a maioria dos custos que integram a tarifa são custos vinculados custos de parcelar associado a transmissão geração pagamento de encargos e uma parte refere-se também a remuneração da distribuidora essa nós temos algum controle mas um controle que já está revisão por revisão sendo eficientizado e nós temos limites para atuar na tarifa de energia elétrica e naquele momento houve a sensibilidade e houve o espírito público dos parlamentares em discutir questões estruturais e aqui a primeira delas foi dar um encaminhamento legislativo para a questão do repasse do PIS COFINS que tinham sido arrecadados sobre a base do ICMS e portanto uma arrecadação a maior a ANEL estava fazendo isso nos seus processos tarifários veio uma lei que deu maior segurança no entanto por outro lado condicionou o repasse integral para o ano em curso esse é um problema que nós vamos ter no ano seguinte uma vez que esses valores são abatidos da tarifa e todos eles serão retornados no ano que vem então nós temos um desafio bastante grande porque em algumas concessões esses recursos foram bastante expressivos e o que nós estávamos fazendo aqui era modulando esse repasse e claro a segurança que nós tivemos foi que a decisão da lei que foi aprovada pelo presidente da república pacificou a propriedade dos créditos isso foi bastante importante mas a grande desvantagem é que foi feito de uma única vez então significa dizer que ano que vem nós não teremos mais pisco ou fins e nós vamos ter que fazer alguma coisa pensar em alguma saída para enfrentar as tarifas no ano que vem que serão bastante desafiadoras agora o outro ponto e esse ponto foi muito muito importante com a aprovação da lei complementar 194 porque essa sim tratou estruturalmente uma questão que nós tínhamos aqui nos processos tarifários a título informativo nós informávamos os tributos uma vez que os tributos são calculados em cima da tarifa eles não compõem a tarifa mas nós quando olhávamos aqui os processos tarifários nós nos deparávamos com tarifas com o custo final da tarifa bastante elevado em função dos impostos essa lei complementar padronizou os valores dos impostos e reduziu como foi o caso aqui só no estado de Santa Catarina 4,22% e de forma estrutural ou seja nós teremos um custo final ao consumidor menor e mais adequado a um item de necessidade que é o caso da eletricidade e o ponto que eu queria também destacar os encargos setoriais bastante elevados 18% nessa tarifa bastante elevados os encargos setoriais e bem esses são os meus os meus comentários e se não houver mais nenhum comentário me permita fazer só um comentário que eu cometi um agafe que eu elegei todos aqui esqueci de agradecer o meu gabinete que me assessorei que trabalhou muito e queria fazer um agradecimento de público a Elvira e o Abdala que me acompanharam nesse período de transição e doutor Sandoval você está muito bem assistido de assessores assim já em público aqui a competência e a eficiência desses dois assessores que ficaram comigo nesse período de transição enquanto você esteve fora da casa e estão retornando ao seu gabinete e tenho certeza que você já sabe disso trabalhou com eles mas deixar agradecimento meu agradecimento de público pela eficiência pela maneira que me trataram e como conduziram a minha assessoria nesse período muito obrigado Tilly de fato foi importante para o seu período de adaptação contar com assessores experientes que é o caso dos dois e também toda a assessoria de uma forma geral da ANEL ela é diferenciada por isso que são assessores da diretoria e se dedicam bastante aos trabalhos aqui de nos apoiar em nosso e nosso trabalho bem em não havendo mais comentários eu submeto o processo a votação eu acompanho o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Celesc a vigorar a partir de 22 de agosto de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,32% sendo 16,81% para os consumidores conectados em alta tensão e 8,17% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Celesc estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo DITIS e por fim homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE a Celesc de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item senhor secretário sim vamos retornar ao item 1 para fazermos a deliberação bom ok então tanto o CEL quanto as equipes de assessoria dos diretores fez uma propôs uma redação para aquele ponto que que tínhamos discutido em relação ao direito ao desconto na tarifa de uso do sistema da rede elétrica e nós incluímos uma subcláusula a subcláusula 14.12.2 a subcláusula 14.12 vou ler a cláusula inteira porque facilita um pouco antes de ler a cláusula que fazer aqui uma referência que foi esclarecida pelo Patruz depois se quiser fazer alguma observação fique à vontade no caso isso foi levantado aqui também nas discussões que a partir de uma certa data com a publicação de decreto se não me engano decreto que estabeleceu a dispensa da informação de acesso quando da solicitação de outorgas e havia uma compreensão de que mesmo sem a informação de acesso haveria sempre a necessidade de informação que o empreendedor que o interessado ele apresentasse o ponto de conexão onde ele estava pretendendo se conectar mas isso não acontece efetivamente a ausência da informação de acesso ela não estabelece nenhum posicionamento em relação a isso por parte dos interessados isso levava a uma percepção de que no momento em que ele informasse uma outra um outro ponto um ponto diferente no cadastramento na EPE isso caracterizaria uma mudança do pedido de outorgas e aí perderia o direito ao desconto ainda que tenha esses casos particulares mas tem outros casos em que há informação de acesso com um ponto definido então a mudança pode perder o direito ao desconto então a cláusula 14.2 só um minuto doutor eu não entendi então tem empreendimentos que estão com pedido de outorgas que não tem informação nenhuma de acesso mas o entendimento é que esses quando informarem é uma nova outorga que ele já perdeu aí ele já mantém-se a data em que ele entrou com o pedido então esse continua com o direito entendi então a subcláusula 14.12 ou a cláusula 14.12 acho que é a cláusula a outorga de autorização para implantar ou ampliar o empreendimento sem outorga e habilitado pela CEL será emitida com previsão do direito ao percentual de redução previsto no artigo 26 da lei 9427 de 1996 desde que solicitada a outorga conforme regulamento da ANEL no prazo fixado no parágrafo primeiro C do artigo 26 da referida lei com exceção de empreendimentos de fonte hidrelétrica conforme retratado no item 14.13 e aqui tem uma subcláusula que é a 14.12.1 a decisão da ANEL quanto a tempestividade e a completude do pedido de outorga será proferida pela diretoria colegiada antes da emissão da respectiva autorização e a cláusula que foi incluída em 14.12.2 eventual divergência entre o projeto para o qual foi solicitada a outorga para a qual foi solicitada a outorga a ANEL e aquele cadastrado na EPE incluindo o ponto de conexão e ou o sistema de transmissão de interesse restrito implicará perda do direito ou percentual de redução mencionada no item 14.12 então essa é a redação que nós estamos propondo ok bem então em votação eu acompanho o relator e agradeço pela inclusão do item eu acompanho o relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos diretores presentes aprovar o edital e os respectivos anexos do leilão 4 de 2022 denominado leilão a menos 5 de 22 destinado a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte hidrelétrica eólica solar fotovoltaica e termoelétrica biomassa a resíduos sólidos urbanos a carvão mineral nacional e a biogás com início de suprimento em 1º de janeiro de 27 emitir resolução homologatória nos termos da minuta anexa a fim de estabelecer as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicáveis TURDG conforme o caso as centrais geradoras potenciais participantes do leilão de geração 4 de 22 e por fim publicar o correspondente aviso de convocação nos termos da minuta anexa próximo item secretário os próximos itens são itens destacados do bloco o primeiro deles é o de número 7 processo 48500 04 57 2022 23 recurso administrativo interposto pela lacerdópolis energética S.A. em face do alto de infração número 12 de 2022 lavrado pela superintendência de fiscalização de serviços de geração SFG que aplicou a penalidade de multa em decorrência do não envio do relatório de acompanhamento de empreendimento de geração de energia elétrica RAPEL nos prazos determinados pela NEO diretor relator Elvin Neves Guerra informe que há pedido de sustentação oral bem como nós tínhamos esse processo ele estava no bloco então eu vou solicitar aqui a a compreensão de toda a diretoria para dispensar a leitura do relatório e o princípio do alto já estava disponível desde quinta-feira da semana passada então eu vou aliás quarta-feira se eu não estiver encanado quinta então eu vou dispensar aqui a leitura do relatório e passar diretamente a sustentação oral sustentação oral será apresentado pelo senhor Cláudio Mesquita representante da Lacerdópolis Energética S.A. Vamos que o senhor dispõe de até dez minutos bom dia diretores doutor procurador senhor secretário senhoras e senhores que nos acompanham doutor Sandoval doutor Fernando desejamos um excelente mandato parabéns aos diretores bom com relação a PCH Lacerdópolis aproveitando as discussões que ocorreram agora pela manhã sobre o leilão A-5 2022 essa PCH também é objeto de leilão e está cumprindo o cronograma de implantação das obras o que chamou a atenção aqui foi a penalidade aplicada por ausência de envio de informações ao rapel esse foi o objetivo foi aplicado o que deixou de ser considerado foram os marcos de cronograma de implantação da PCH Lacerdópolis queremos aqui caracterizar a pequena a penalidade de pequena de pequeno potencial ofensivo a PCH Lacerdópolis antecipou o início das obras para novembro de 2021 a obrigação da PCH Lacerdópolis no presente caso é fevereiro de 2022 conforme consta na portaria MME ou seja o cronograma de obras está sendo cumprido e vai ser entregue a energia em 2024 ou seja na época de emissão do termo de notificação não havia a obrigação do agente de iniciar as obras isso que a gente está solicitando o alto de infração poderia ser convertido em advertência nos termos da resolução 846 de 2019 que permite a conversão em advertência então na época da emissão do termo de notificação não havia obrigação de iniciar as obras então assim a ausência de informação ao rapel é um caso é caso mas a gente entende que poderia ser convertido em advertência essa multa de 40 mil reais ao empreendedor então dessa forma a gente solicita a retirada de pauta para nova análise doutor Elvio e agradecemos também ao doutor Colli e ao doutor Vitor a disponibilidade de realização de reunião que foi realizada na última sexta-feira basicamente é isso muito obrigado procuradoria senhores diretores muito obrigado a Cláudio Mesquita pela sustentação oral e não poderia deixar senhor diretor-geral de cumprimentar aqui de forma afetuosa o doutor Claudio Girardi ex-procurador primeiro procurador-geral da ANEL o mais longevo pelo menos até o momento espero que continue como o mais longevo e meu chefe quando eu cheguei aqui na agência em 2003 sobre o caso específico senhores diretores a procuradoria não emitiu parecer mas eu queria apenas registrar que para que o pleito seja atendido de conversão em advertência a 8.4.6 ela exige requisitos específicos que são as infrações passíveis de multa enquadradas nos artigos 9 a 13 que parece ser o caso mas porém não pode haver reincidência específica e a infração tem que ser de baixa ofensividade então em razão de não conhecer os detalhes eu deixo de me manifestar conclusivamente sobre o caso bem eu aqui nós estamos discutindo é um ponto e também cumprimento aqui o Cláudio Mesquita também ex ex funcionário da Anel e também ao ao Cláudio Girardi também como bem lembrado aqui pelo Luiz Eduardo o primeiro procurador geral da agência eu nem sabia que era o mais longevo mas aqui nós não estamos discutindo cumprir ou não cumprir o cronograma esse é o ponto aqui nós estamos discutindo o cumprimento de uma obrigação dos agentes que é a apresentação de informações ao sistema que a Anel dispõe para todos os agentes que chama rapel então nós não estamos aqui discutindo se cumpriu ou não cumpriu o cronograma a questão é outra descumpriu uma obrigação que é muito importante porque é a forma com que a fiscalização da agência obtém informações sobre o andamento da implantação dos empreendimentos então aqui é uma uma penalidade uma multa que foi aplicada por conta desse por conta desse descumprimento então não está em discussão se cumpriu ou não cumpriu o cronograma então considerando isso eu vou passar diretamente eu não vou atender ao pedido de retirada de pauta e vou passar diretamente a leitura do dispositivo se todos concordarem diante do exposto do que consta do processo 48.500.000.454.57 de 2022-23 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Lacerdópolis Energética SA em face do alto de infração número 12 de 2022 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de geração SFG que aplicou a penalidade de multa em decorrência do não envio do relatório de progresso do rapel nos prazos determinados pela ANEL aí só fazendo aqui uma observação a multa que está sendo aplicada ela corresponde a 40 mil reais deixa eu só confirmar 40 mil reais em votação a matéria em discussão ou nossa desculpa em discussão eu só queria fazer uma observação até pela própria experiência da superintendência análoga do gentil que é a CFE da importância das informações mensais tanto para o rapel referente aos empreendimentos de geração quanto para o CIGET que é os empreendimentos de transmissão em 2015 quando a ANEL mudou a sua forma de fiscalizar e adotou a fiscalização responsível um dado fundamental para a ANEL tomar suas ações de fiscalização é receber os dados das distribuidoras das transmissoras dos agentes de uma forma geral se no caso de obra não se sabe como é que está o estágio daquela obra literalmente a gente parece que fica no voo cego claro que o empreendedor pode ser que esteja tocando mas a ANEL fica literalmente sem saber como é que o empreendimento está andando tem as reuniões mensais com o ministério onde lá no CMS se consolida as previsões então até o superintendente gente o informou são mais de 2 mil empreendimentos tem 90% de adimplência mas tem uma percentual ali que esse tipo de processo é importante até às vezes é uma questão de forma se perdeu ali dentro na questão de gestão mas da importância que se tem de envio dessas informações mensais das obras de geração e transmissão para que eventualmente a gente não tenha problemas no futuro que às vezes tem um evento uma surpresa no sentido por exemplo às vezes a obra está andando mas a gente não está sabendo que está andando e eventualmente dentro de um planejamento do MNES de operação não vai se saber oficialmente em qual o cronograma certinho que o empreendimento está então eu queria aproveitar o gancho desse processo e realmente fazer um alerta para que os agentes sejam ter o máximo de diligência possível para ter essas informações mensais que isso é fundamental para as ações de acompanhamento dos empreendimentos pelas duas superintendências fazendo uma pequena expansão lá para a ICFE também no que tange a transmissão não tudo bem pois não doutor Cláudio doutor Sandoval só uma questão de ordem é justamente isso doutor Giacomo é que ocorreu o termo de notificação ainda não tinha a obrigação de iniciar as obras então ok não foram enviadas as informações ok penalidade mas essa penalidade como é um pequeno potencial ofensivo ela pode ser convertida em advertência é essa que é a questão é esse o detalhe do cronograma de implantação da usina então só precisava iniciar as obras em fevereiro de 2022 e o termo de notificação foi em novembro e o alto de infração consequentemente em 2022 esse é o detalhe do caso entendeu por isso que eu sou só para deixar claro que na verdade a obrigação dos agentes expandindo novamente não só para a geração não é informar mensalmente apenas quando iniciar as obras é a partir na verdade do ato de autoga ou do contrato de concessão de transmissão até para verificar se o processo de licenciamento está andando dentro do cronograma esperado se o processo relacionado à aquisição de materiais está andando no tempo adequado então não é apenas obrigação após o início das obras as obras apenas um marco como qualquer outro que antecede esse estágio do empreendimento muito obrigado bem lembrado até porque nós temos por exemplo faz parte do marco na geração obtenção de licença ambiental que antecede o próprio início da obra então acho que em que pese a boa defesa acho que fez bem o papel dele aqui como defendendo o empreendimento obviamente mas eu continuo com a mesma posição em relação à aplicação da penalidade eu acho que o doutor já como um profundo conhecedor da área de fiscalização doutor Elvio também aqui o que menos conhece fiscalização sou eu mas eu acho que o ponto aqui é a informação eu até em primeiro momento avaliei pensando alto aqui que talvez realmente a penalidade fosse poderia ser antecedida por uma advertência mas fui convencido aqui pelos argumentos que de fato e tem mais uma coisa um outro aspecto que é muito importante nós aqui fazemos o nosso dimensionamento de viagem de fiscalizações também com a informação que a gente recebe olha empreendimento tal está no nível tal de execução devemos fazer uma diligência em campo ou não então essa informação é importante também para alguns recortes estatísticos quantos porcentos estão começando as obras quantos porcentos estão em financiamento quantos porcentos tem licenciamento e de fato se a gente não tem essa informação a gente informa mal e se programa mal e também o valor não é expressivo é um valor que sinaliza apenas para o agente a diligência que ele tem que ter com as informações para a agência reguladora eu acho que esse ponto agora em votação eu acompanho o relator pela manutenção da multa eu voto com o relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria decidiu por unanimidade conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Lacerdópolis Energética S.A. em face do ato de infração 12 de 2022 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de geração que aplicou a penalidade de multa em decorrência do não envio do relatório de progresso rapel nos prazos determinados pela ANEL próximo item senhor secretário item 11 processo 48.500.00.64.09.2017.81 recurso administrativo interposto pela Guaraciaba transmissora de energia em face do despacho número 1630 de 2021 emitido pela superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade S.F.E. referente às responsabilidades e períodos das pendências impeditivas e terceiro constantes nos termos de liberação emitidos pelo operador nacional do sistema elétrico o NS para entrada em operação comercial das linhas de transmissão Rio Verde Norte Marimbondo 2 C1 e C2 otorgados a recorrente pelo contrato de construção número 13 de 2022 diretor relator Elvin Neves Guerra informe que há pedido de sustentação oral por meio do contrato de concessão número 13 de 2022 a Guaraciaba transmissora de energia conhecida como GTE detém a concessão para a construção operação e manutenção de instalações de transmissão entre as quais as linhas de transmissão Rio Verde Norte Marimbondo 2 C1 circuito 1 e 2 respectivamente em 26 de setembro Furnas pela empresa Furnas em 28 de novembro de 2018 por meio da nota técnica número 122 a superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade a SFE recomendou a retirada da só um minuto que eu perdi recomendou a retificação da data de entrada em operação comercial dessas linhas de transmissão de 31 de agosto de 2016 e 12 de setembro de 2016 respectivamente para 21 de dezembro de 2016 alterando assim a data de recebimento de 90% da RAP no caso da Guaraciaba eu estava aqui com uma dificuldade porque eu estava acompanhando aqui pela tela mas a tela não é tão rápida quanto eu na leitura então eu vou passar a ler aqui diretamente da minha tela e não da geral em 21 de janeiro de 2019 a GTE apresentou a SFE manifestação acerca da nota técnica número 122 de 2018 e em 18 de março de 2019 foi realizada reunião nas dependências da ANEL quando a GTE e os representantes da Girardi e advogados associados apresentaram a SFE um resumo de suas considerações em 8 de junho de 2021 por meio da nota técnica número 46 a SFE procedeu ao reexame da matéria e publicou o despacho 1630 nessa mesma data decidindo abre aspas retificar os termos de liberação parciais TL ONS 240 e 250 e os TL ONS 277 e 280 todos de 2016 que reconheceram a entrada em operação comercial provisória a partir de 31 de agosto de 2016 e 12 de setembro de 2016 das linhas de transmissão 500 KV Rio Verde Norte Marimbondo 2 C1 e C2 respectivamente e demais funções de transmissão associadas otorgadas a Guaraciaba transmissora de energia SA por meio do contrato de concessão número 13 de 2012 de 10 de maio de 2012 corrigindo a data em que a transmissora faz juiz a receita no percentual de 90% da RAP para a data em que efetivamente iniciou a prestação do serviço público de transmissão por parte desses ativos qual seja a partir de 21 de dezembro de 2016 fecha aspas em 23 de junho de 2021 a GTE apresentou recurso ao despacho número 1630 de 2021 e em 2 de setembro de 2021 por meio da nota técnica número 70 a SFE analisou o recurso da empresa opinando pelo não acolhimento do pleito na 34ª sessão de sorteio público ordinário de 2021 o processo foi distribuído a minha relatoria pautei esse processo na 19ª reunião pública da diretoria mas por solicitação da empresa retirei o processo de pauta em 22 de julho de 2022 realizei reunião virtual com representantes da empresa e da SFE quando busquei compreender melhor alguns questionamentos trazidos acerca da análise excludente de responsabilidade consubstanciada na análise da SFE é o relatório sustentação oral será apresentada pelo senhor Cláudio Eard representante da Aguara Seaba Transmissora de Energia O senhor dispõe de até 10 minutos Senhor diretor-geral meus cumprimentos pela sua ascensão ao cargo nesta agência e fico feliz em expressar isso e a minha alegria em ver pessoas trabalhando na agência e que alçam os cargos de diretores assim como o doutor Giacomo que ainda que temporariamente ocupa o lugar por uma bela expressão legal essa possibilidade o que estimula as pessoas a se tornarem mais eficientes e trabalharem em prol do interesse público do setor elétrico brasileiro Fernando Mosna meus cumprimentos também pela sua ascensão ao cargo e quero desejar aqui através do diretor-geral que Deus proteja a sua gestão e todas as decisões desta agência senhores diretores o processo que se encontra em pauta o recurso ele como já mencionado pelo diretor-relator ele vem do despacho 1630 da SFE que altera as datas estabelecidas pelo ONS nos seus termos de liberação provisória e eu gostaria aqui da extensão dos seus diretores nos pontos que eu vou abordar porque nós vemos aqui que há uma contradição um conflito de argumentação da própria SFE com todo respeito em relação a essa alteração de data não havia senhores diretores no momento em que eu vou tratar aqui da conexão provisória autorizada pelo Ministério de Minas e Energia através do seu departamento do seu comitê de monitoramento não haviam condições pendências impeditivas próprias da empresa Guaraciaba o que existia e o próprio ONS menciona que haviam pendências de furnas e depois também vou mencionar que haviam como forma atestado pela própria superintendência pendências impeditivas da TMT que era uma outra transmissora que tinha obrigação de construir a linha a partir da Marimbondo 2 até a CIS trata-se de uma obra complexa senhor diretores à medida em que à medida em que envolve duas transmissoras com obrigações com obrigações de construírem e ao seccionamento de furnas centrais elétricas conforme vou mostrar aqui com todo respeito também à ausência de furnas os problemas que ela teve para fazer fácil cumprimento às próprias regras dessa agência em relação ao acessante às suas instalações a Guaraciaba sagrou-se vencedor do lote B do leilão 2 2012 e firmou o contrato de concessão número 13 de 2012 para construir as instalações de transmissão a saber terceiro circuito da LT 500 kV Rio Verde Norte Ribeirãozinho de aproximadamente 250 km LT 500 kV Rio Verde Norte Marimbondo 2 circuitos 1 e circuito 2 de 350 km em circuito duplo conforme já mencionado subestação 500 kV Ribeirãozinho subestação de 500 kV Rio Verde Norte uma SE de 500 kV 200 barra mais 300 em Rio Verde e por fim a SE Marimbondo Marimbondo 2 500 kV e é nessa que se centralizou as maiores argumentações e atenção da própria agência e do Ministério de Minas e Energia dada a importância dela para o escoamento da energia no sistema é uma obra vital para o escoamento da energia de Belo Monte Giral Santo Antônio e Telespires houve senhores em função disso da importância dessa obra uma alta cobrança do Comitê de Monteiramento para concluir a energização da obra dessa obra de responsabilidade da Guaraciaba e também da transmissora mineira da Triângulo Mineira transmissora vejo senhores que o artigo 7º da lei da resolução 67.004 diz que cabe ao acessado não comprometer o cumprimento do cronograma de implantação das instalações da acessante o parágrafo 8º da concessionária de transmissão proprietária da linha seccionada no caso Furnas deverá verificar a conformidade das especificações dos projetos referidos no parágrafo 7º e participar do respectivo comissionamento de forma a não comprometer o cumprimento do cronograma de implantação das citadas instalações com todo respeito a Furnas que eu já mencionei não podemos deixar de trazer os fatos relacionados a essa concessionária que eu tenho o maior respeito até que Furnas é uma das empresas mais antigas do setor elétrico brasileiro está próxima acho que de completar 80 anos a sua existência e presta excepcional serviço ao setor elétrico brasileiro mas aqui eu trago fatos relacionados a essa implantação a qual por meio de contrato compartilhamento de instalações ela deveria estar presente e facilitar o acesso da Guaraciaba às instalações e conforme se vê isso nos parece que não ocorreu no 19 de 4º de 2016 Furnas cancela o teste de aferição de fábrica dos painéis alegando indisponibilidade de equipe em 5 de maio Furnas não aceita a proposta da Guaraciaba para realizar testes dos painéis em campo é um direito dela evidentemente mas era algo que facilitaria muito e agilizaria muito a implantação e o cumprimento do cronograma Furnas cancela o TAF em 9 de agosto de 2016 novamente por indisponibilidade de equipe adiando de 16 do 8 para 5 do 9 aqui nos parece que foi em razão de greve de Furnas essa indisponibilidade de equipe o início dos testes de aferição de fábrica dos painéis de Furnas na subestação Marimbondo 2 começa a ocorrer em 5 do 9 de 2016 e os painéis chegam chegada dos painéis de Furnas pós término dos testes de aferição somente em 27 do 10 de 2016 diversos foram os motivos do atraso gerados por Furnas como greves demoras na definição dos testes de fábrica olimpíadas e outros isso impossibilitou que a Guaraciaba pudesse estabelecer uma data definitiva para o seccionamento das linhas de Furnas eram dois seccionamentos a versão final do contrato de compartilhamento de instalações foi enviada a Furnas isso após várias discussões prévias em 3 de 7 de 2014 mas somente foi assinada em 29 de 2015 praticamente sete meses após o envio somente para a assinatura e após as discussões prévias outro fato importante foi o tempo médio de 99 dias utilizados pela engenharia de Furnas para a emissão de comentários e a aprovação dos projetos enviados pela Guaraciaba dentre todos os documentos alguns cujo processo de análise e aprovação demorou cerca de 223 dias se faz necessário mencionar isso porque isso efetivamente comprometeu o cumprimento do cronograma por parte da Guaraciaba que dependia de Furnas para acessar as suas instalações no que tanja ao teste de aferição caso Furnas tivesse aceitado realizar os testes aqui apenas uma referência em 25 de abril de 2016 o cronograma de implantação teria sido finalizado em 17 de nove de 2016 com base nas seguintes evidências tempo de teste de FAP 52 dias tempo de execução da montagem 37 dias e tempo de execução do comissionamento 56 dias Furnas mais uma vez chega ao ponto de em maio de 2017 ainda ter dúvidas sobre a sua obrigação de elaborar o projeto executivo para a substituição de 10 quilômetros de cabos para raios no terminal Araraquara demandando que era da sua propriedade demandando reunião com a SFE desta agência a qual esclareceu que a obrigação era de Furnas Furnas desejava que quem fizesse essa substituição de cabos e os respeitos projetos fosse a Guaraciaba que não tinha nenhuma obrigação com relação a isso o CMSE realizava reuniões periódicas com os agentes para cobrar providências que auxiliassem a energização de obras prioritárias para o sistema elétrico nacional a Triângulo Mineiro desde fevereiro de 2016 alegava estar pronta para operar a LT Assis Marimbondo que consolidaria a conexão sul-sudeste aguardando a complementação da obra da Guaraciaba a pedido do CMSE senhores diretores que acompanhava pela importância dessas obras diuturnamente quase que semanalmente haviam reuniões no Ministério para tratar e cobrar providências das concessionárias a pedido então do CMSE a Guaraciaba apresentou uma solução provisória para a energização dos vãos da TMT e em 27 de 6 de 2016 foi realizada a reunião do departamento do Ministério com a participação dos órgãos que a compõem que decidiu pela implantação da configuração provisória da subestação Marimbondo 2 aqui senhores vale uma ênfase o seguinte há um divisor de águas aqui em relação a exigência de cumprimento do cronograma o Ministério que acompanhar essas obras diuturnamente aqui estabelece uma nova configuração que seria provisória mas ela alteraria impactaria evidentemente o cronograma oficial o qual para esta finalidade a finalidade da receita da empresa deve ser a nosso ver desconsiderado sob pena de se cometer injustiça com a concessionária que a partir desta decisão envida todos os esforços possíveis inclusive busca obter a licença de operação junto ao órgão ambiental e a concede que a recebe na data de 31 de agosto de 2016 então nessa data foi emitido o termo de liberação provisória como já mencionado pelo diretor relator da LT de 500 kV Rio Verde Norte Marimbondo 2 mas neste momento não foi possível a integração com a LT de 500 kV Marimbondo 2 Assis pela TMT em virtude das instalações dessa empresa não estarem concluídas e comissionadas tal questão perdurou até 21 de dezembro de 2016 e esta data aqui é a data em que o despacho considera que houve o benefício efetivo da fluição da energia mas vejam senhores essa a própria SFE quando examina o pleito da transmissora através da nota TEC 51 2018 é enfática que eu não vou ler agora aqui mas está por falta do tempo nos itens 106 e o seguinte aqui que realmente se constatou que a TMT estava em débito estava em atraso ou seja não cumpriu a sua obrigação e nesse e diga-se o contrário da Guaraciaba que enviou todos os esforços e cumpriu a sua obrigação portanto com base nas regras dessa agência ela deve sim ter o direito a partir daquela data em que as suas linhas estavam disponíveis para o sistema não haviam por parte dela pendências impeditivas próprias mas sim de terceiros como essa nota técnica da da SFE constatara conclusões seus diretores todos os envolvidos e eram várias em FUNAS TMT ministério enfim tinham ciência que havia problema com relação ao seccionamento e buscaram alternativas para solucioná-lo o fato é que a Guaraciaba mobilizou recursos para atender a demanda do CMSE e da TMT para permitir a energização desta e beneficiar todo o sistema se a TMT tivesse cumprido seus compromissos conforme acordado tanto ela quanto a GTE estariam aptas a operar a partir de setembro de 2016 o ANS emitiu o TLP da GTE pois estava ciente do que havia sido acordado entre todos os envolvidos o despacho 1630 ao alterar as datas estabelecidas pelo ANS desconsidera o que foi aprovado por todos e é contraditório com seu próprio argumento contido na nota técnica 106 essa que eu mencionei aqui perdão o item 106 da nota técnica 51 este posicionamento é injusto e gera problemas graves para a GTE pois além de impactar o seu caixa prejudicará o atendimento de condições de financiamento pactuadas com o BNDES e com os seus debenturistas finalizando senhores diretores agora a seaba já foi prejudicada pelo não reconhecimento da postergação de prazo da energização para novembro de 2015 combinado entre seus acionistas e a diretoria desta agência para a implantação do ramal Sinop tal tratativa está expressa na nota técnica número 20 de 2015 item 17 e autorizada pela resolução 5050 senhores diretores a telespires antecipou a hidrateta telespires antecipou em cinco meses e não tinha como escovar a energia aí entrou o ministério o CMSE a própria agência cobrando uma alternativa onde a matrinchã que é uma co-irmã da empresa Guaraciaba que atuam junto com a State Grid e Copel são frutos de uma parceria ela então concorda em assumir e construir o ramal Sinop mas solicita à agência que o cronograma da Guaraciaba e neste momento isso já não tem grande importância porque o foco são esse período aqui do despacho me perdoe sou diretor pelo tema já vou concluir o despacho 1630 da área técnica que desconsidera as datas o foco neste momento é este somente mas isso vale mencionar porque houve tratativas aqui com a diretoria da agência sobre o ramal Sinop e houve senhores diretores uma resolução autorizativa número 5050 de 27 de 1 de 2015 que autorizou que equipamento de subestações de competência da Guaraciaba vários equipamentos da subestação de Marimbondo 2 assim como de Ribeirãozinho fossem destinados às subestações e à linha desse ramal provisório e isso prejudicou sim com certeza prejudicou sem sombra de dúvida o cronograma da empresa finalizando então senhores lembramos que não há qualquer prejuízo ao consumidor trata-se de uma questão que envolve uma concessionária que agiu de boa fé e buscou resolver os problemas da melhor maneira possível e em atenção ao que lhe fora demandado pelo próprio Ministério de Minas e Energia e a própria agência no caso do ramal Sinop a partir de agosto 2016 agora a SEABA tinha pendências mas não mais pendências impeditivas próprias tanto que tão logo a TMT resolveu as suas pendências em dezembro de 2016 agora a SEABA e a TMT entraram em operação através do seccionamento provisório o seccionamento provisório trouxe inclusive outros benefícios pois permitiu que o seccionamento de furnas quando ocorreu fosse muito menos impactante para o sistema interligado senhor diretor obrigado pela paciência e agradeço muito obrigado procuradoria senhoras diretores já cumprimentei doutor Cláudio sobre esse caso específico senhor diretor geral não emitimos parecer porém doutor Cláudio ele traz aqui discussões extremamente relevantes claro que eu não vou me manifestar sobre o fato o fato em si trazer apenas algumas reflexões doutor Cláudio sobre o assunto a discussão aqui doutor Fernando é sobre excludente de responsabilidade não propriamente sobre a aplicação de uma penalidade mas sobre o termo de liberação que tem efeito tarifário efeito no consumidor pagar aquela tarifa e aí um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte que uma excludente ela isenta o empreendedor da obrigação de prestar o serviço já que ele não foi não teria sido responsável pelo acaso estou falando só em tese doutor Évolo não estou falando do caso concreto específico ainda não mas isso não significa numa situação de excludente de responsabilidade que um consumidor deve pagar isso não significa significa que o empreendedor não será penalizado eventuais danos caso tenha havido caso Furnas tenha causado aqui um dano tenha causado um provocado um abuso de direito na relação com a empresa esses danos eles devem ser discutidos entre as partes mas não por meio da do pagamento de tarifa pelo consumidor no mais troquei algumas algumas ideias com o diretor como já falado pelo diretor Sandoval é um experto na matéria e ele me explicou que a governança desses seccionamentos ela não é simples não é trivial no entanto pelo que foi pelo que foi possível colher aqui da sustentação oral a própria CFE ela entrou nesse gerenciamento ela contribuiu com esse gerenciamento e se algum dano se algum abuso foi praticado por alguma das partes essa parte deve ser responsabilizada civilmente mas não pela ANEL essa é a posição da procuradoria doutor Sandoval bem como esse processo estava no bloco eu vou pedir aqui a compreensão da diretoria ou do colegiado para dispensar a leitura da fundamentação apenas fazendo aqui algumas observações do que está no voto que foi destacado da nota técnica da CFE também quero fazer referência aqui a presença da própria CFE aqui conosco e se tiver alguma dúvida que precise ser esclarecida pela área está aqui a Jaqueline à disposição a superintendente Jaqueline o Thompson e o Roberto que estão aqui à disposição caso haja alguma dúvida e eu quero fazer referência aqui ao que foi colocado basicamente e uma sustentação de que ou há uma ocorrência excludente de responsabilidade por parte da empresa pleiteante que é a GTE então eu vou aqui fazer uma leitura rápida de alguns dos parágrafos que estão no voto que foram retirados da nota técnica após reexame da matéria e a CFE fez isso por meio da nota técnica número 46 de 2021 ela concluiu que a data de entrada em operação comercial provisória das linhas de transmissão ora em consideração e equipamentos associados se deram a partir da efetiva prestação do serviço público de transmissão a partir do escoamento de energia proveniente do sistema interligado nacional por meio da configuração provisória disponibilizada na subestação Marimbondo 2 em 21 de dezembro de 2016 ademais demonstrou a inexistência de nexo causal que atribua os prejuízos da energização das referidas linhas de transmissão exclusivamente a terceiros no caso como destacado aqui pelo doutor Cláudio Girardi Furnas e TMT a SFE apontou que o atraso provocado por Furnas não impactou a data da efetiva prestação do serviço das instalações de transmissão e apreço e que aspas abre aspas diversas ações foram necessárias para a conclusão do referido seccionamento após a conclusão do TAF que reitera-se teve sua realização comprometida por Furnas durante 35 dias a conclusão efetiva do seccionamento se deu mais de 8 meses depois da chegada dos painéis do SPCS na subestação Marimondo 2 portanto ainda que não nas observações da SFE ainda que não apresentasse qualquer discordância por parte de Furnas quanto a realização dos testes de aceitação de fábrica relatada pela GTE as obras atrasariam do mesmo modo descaracterizando eventual nexo de causalidade entre a não aceitação do TAF e o atraso das obras então conforme também a avaliação da SFE na nota técnica número 46 em paralelas ações para a realização do TAF e consequente instalação dos painéis na subestação Marimondo 2 que permitiriam o seccionamento das linhas de Furnas de Furnas houve a apropriação de outra ação pela GTE para mitigação do atraso do seu empreendimento de forma a permitir a entrada em operação de parte do seu contrato tratava-se de uma alternativa para permitir o escoamento da energia proveniente do SIM por meio das linhas de transmissão 500KV Rio Verde Norte Marimbondo 2 os circuitos 1 e 2 através da energização da linha de transmissão 500KV Marimbondo 2 Assis do Triângulo Mineiro transmissão de energia TMT e essa configuração provisória trata-se de alteração da ordem de energização das funções de transmissão uma vez que a configuração original previa o seccionamento dessas linhas ou melhor das linhas em 500KV Marimbondo Araraquara também circuito 1 e 2 de responsabilidade da GTE para posterior conexão da linha de transmissão 500KV Marimbondo 2 Assis a subestação Marimbondo 2 de responsabilidade da TMT com o atraso do seccionamento e motivado por proposição das transmissoras ficou acordado que a linha da TMT se conectaria a subestação Marimbondo 2 antes do seccionamento a ser realizado pela GTE nas linhas de Furnas a essa configuração se deu o nome de configuração provisória avaliada pelo ONS como viável e de interesse sistêmico e não constitui em alteração contra atual e em 24 de agosto de 2016 com a participação do próprio ONS GTE e TMT foi apresentado no dia 27 de junho de 2016 ao departamento de monitoramento do DMSL departamento de monitoramento do setor elétrico que subsidia as decisões do CMSE em reunião com a participação tanto do ministério quanto do ONS como dito antes da própria ANEL TMT e GTE e dessa forma eu concordo com a manifestação da SFE de que não houve imposição do ONS da ANEL ou do poder concedente para execução da solução provisória na subestação Marimbondo 2 ao contrário esse fato foi proposto pelas transmissoras desenvolvidas GTE e TMT visto que a GTE tinha pendências próprias que contribuíram para o atraso na implantação do empreendimento sob sua responsabilidade então dito isso que está no voto e que como disse antes foi disponibilizado na quinta-feira passada vou dispensar a leitura do restante da fundamentação que se colocam contrariamente aos argumentos da GTE e passo diretamente ao dispositivo antes disso pergunto se a SFE gostaria de fazer alguma observação adicional não? ok diante do exposto que consta no processo número 48.500 064-09 2017-81 voto por conhecer o recurso interposto pela Guaraciaba e transmissora de energia em face do despacho número 1630 de 8 de junho de 2021 que retificou os termos de liberação parciais do NS número 240 a 250 e 277 a 280 todos de 2016 que reconheceram a entrada em operação comercial provisória a partir de 31 de agosto de 2016 e 12 de setembro de 2016 das linhas de transmissão 500KV Rio Verde Norte Marimbondo 2 circuitos 1 e 2 respectivamente e demais funções de transmissão associadas ou otorgadas à empresa caso a GTE corrigindo a data em que a transmissora faz juiz a receita no percentual de 90% da RAP para a data em que efetivamente iniciou a prestação do serviço público de transmissão por parte desses ativos qual seja a partir de 21 de dezembro de 2016 e no mérito de provimento é o voto em discussão a matéria bem vou fazer apenas uma observação esse processo ele trata de uma integração que já ocorreu há bastante tempo estamos falando aqui de 2016 o processo está sendo trazido pelo diretor foi sorteado para a relatoria ali no final do ano passado mas o ponto que eu registro é que a matéria ficou lá na SFE ali de desde 2018 foi quando a área começou a se debruçar sobre o assunto deixa eu só confirmar aqui e esse ponto que eu quero colocar aqui não é nem a discussão principal naquela época eu me recordo que nós tínhamos uma grande pendência de diversas discussões sobre integração de empreendimentos e foi necessário como foi dito aqui pelo procurador geral que a SFE entrasse na governança e tratasse esses casos que não foram simples e nem complexos quer dizer não foram simples e bastante complexos porque o comando que existia na resolução antiga era imputar aquele agente que causou a pendência pagasse pela aquela pela pela aquele impedimento e de fato olhando aqui o voto já antecipa a minha concordância com a proposta de voto do diretor relator e também também avalio olhando aqui o processo que a SFE fez os seus melhores e maiores esforços de forma de que a serviço de transmissão ele tem uma característica muito particular que é o efetivo pagamento com a disponibilização apenas das instalações elas não precisariam nem estar sendo usadas efetivamente para que possam passar a receber a remuneração e o que foi comprovado aqui é que nesse interregno ali de setembro agosto até dezembro houve de fato uma não houve uma utilização plena daqueles daqueles ativos razão pela qual haveria a necessidade de de fazer o desconto aqui da receita então esse é o ponto que eu coloco e eu já submeto o voto para votação eu acompanho o diretor eu acompanho o relator nesse processo eu preciso me declarar impedido porque enquanto superintendente da SFE fui eu que emiti esse despacho eu acompanho a proposta de voto do diretor Elvo e proclamo que a diretoria por unanimidade dos diretores presentes com exceção do diretor Giacomo que se declarou impedido para proferir o voto decidiu conhecer o recurso interposto pela Guaraciaba transmissora de energia em face do despacho 1630 de 8 de junho de 21 que retificou os termos de liberação parciais ONS 240 250 277 e 280 barra P barra 9 de 2016 que reconheceram a entrada em operação comercial provisória a partir de 31 de agosto de 16 e 12 de setembro de 16 das linhas de transmissão 500 KV Rio Verde Norte Marimbondo dois circuitos Rui 2 respectivamente e demais funções de transmissão associadas otorgadas à empresa corrigindo a data em que a transmissora faz jus à receita no percentual de 90% da RAP para a data em que efetivamente iniciou a prestação do serviço público de transmissão por parte destes ativos qual seja a partir de 21 de setembro de desculpe de dezembro de 2016 e no mérito negar-lhe provimento antes de passar aqui para o próximo item eu queria cumprimentar o doutor Thompson que faz aniversário hoje parabéns muita saúde muitas felicidades e agradecer a presença aqui da doutora Jaqueline superintendente e doutor Humberto senhores diretores queria propor faltou um item então perfeito não é exatamente esse ponto que eu queria eu sugeriria que nós continuássemos porque temos apenas um item para que possamos encerrar a reunião ainda no período da manhã podemos fazer assim senhor secretário próximo item por favor último item da ordem do dia número 23 processo 48 500 0 0 32 0 6 2020 39 e outros alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas é o Serra do Assuruá 1 a 24 diretor relator já com o Francisco Bás Almeida informe que há um pedido de sustentação oral para este item obrigado secretário esse processo ele também estava no bloco e foi destacado em função da sustentação oral então se os demais diretores concordarem eu sugeriria que a gente fosse direto para a sustentação oral e depois posteriormente eu faço alguns comentários em função do que foi explanado perfeito podemos seguir assim por favor sustentação oral sustentação oral será apresentado pela senhora Diane Dezan representante da Indie Brasil Energia SA senhora dispõe de até 10 minutos Olá muito boa tarde cumprimento o senhor diretor geral senhor Sandoval senhor diretor relator senhor Diá como os demais diretores e todos os demais aqui presentes eu me chamo Diane eu venho aqui hoje em nome da Indie Brasil Energia falar sobre o item 23 que é sobre alteração de cronograma de implantação das usinas de Serra da Suruá antes de passar para a análise do pleito eu gostaria de trazer aqui alguns números da Indie Brasil Energia empresa muito conhecida do setor dos senhores diretores ela completou 25 anos de presença no Brasil ela está distribuída por todo o território brasileiro tem empreendimentos nas mais diversas áreas a gente está no setor geração de transmissão e agora mais recentemente também no setor de gás a expansão da Indie ela vem se dando de forma gradual e consolidada então a gente soltou aí de 3.8 gigawatts instalado quando da privatização da EletroSul em 98 já alcançamos os 10 gigawatts instalados e é nesse contexto que Serra da Suruá se apresenta ela é um projeto que foi adquirido recentemente pela Indie e ela está em pleno desenvolvimento e de implantação saúde complementando aqui se trata de empreendimento que tem 24 parques eólicos e ela tem um total de 882 megawatts instalados então é considerado de grande porte no caso concreto esse pedido ele foi feito lá em novembro de 2021 e a nota técnica de análise do pedido ela foi emitida somente em julho desse ano então decorreram praticamente nove meses há uma explicação por isso mas não vale a pena citar aqui em função do tempo mas ocorre que durante esses nove meses é claro que o empreendedor ele continuou o rito de conexão retordinária enquanto tramitava esse pedido então em março de 22 foi emitido o parecer de acesso do INS e exatamente em 90 dias após desse período era o prazo máximo para ser assinado o CUSH então assim foi feito em 21 de junho desse ano e gostaria de destacar aqui que foi praticamente uma obrigação visto que o empreendimento sem tomada ele não é viável então nesse contexto que a empresa tomou essa decisão esse fato ele conecta muito com o argumento que vem sendo frequentemente usado pela agência e claro que tem seu mérito mas a gente não concorda plenamente com essa questão da reserva de margem que a alteração causa isso veja o caso concreto de Assuruá o cronograma que foi informado quando foi solicitada essa outorga era a melhor estimativa do agente gerador naquele momento justamente para informar para a agência a informação mais provável que o pedido não foi feito com prazo máximo que regulatoriamente falando é permitido que são os 36 meses caso tivesse sido feito isso tivesse colocado um prazo de 36 meses teria sido concedido porque a margem é a mesma e nesse caso a antecipação ela é permitida ela não precisa nem da anuência da agência então eu poderia ter feito isso mas a empresa não fez isso porque ela queria dar a sua melhor informação naquele momento e um ponto aqui importante é que na prática não é factível é um cenário em que um outro agente vem e se conecta nesse prazo por questões diversas de fornecimento de equipamentos de aerogeradores e tudo mais então por esses motivos a gente entende que a alteração de cronograma não caracteriza uma reserva de margem ela é um resultado da própria regra de acesso ela vem por outros motivos um outro argumento também que é o principal argumento aqui utilizado pela agência é que se comprove o excludente de responsabilidade e nesse ponto a gente vê que não existe uma previsão e nem regulatória de se comprovar o excludente de responsabilidade para alteração de cronograma no mercado livre e isso acho que já foi até reconhecido é citado na nota técnica ou no voto eu não lembro que tem precedentes da NEL em que se eram concedidas alterações de cronograma sem observar esse requisito era simplesmente se olhava um checklist de obrigações jurídicas enfim de contratos nesse ponto a gente percebe dois conceitos básicos aqui jurídicos que é o vício de ilegalidade em que há um tratamento não isonômico entre os agentes a agência antes dava para os agentes depois passou a não dar e um vício de motivação que é um comportamento contraditório da administração pública e de forma geral a mensagem aqui desse slide que a gente gostaria de reenforçar que a comprovação do excludente não pode ser considerado como um pré-requisito para ser analisado uma alteração de cronograma do ACL não estamos falando do ACR um ponto aqui muito importante que a ser levado em consideração nessa análise a gente até trouxe para o diretor relator em reunião é que as usinas de Assuruá elas não foram consideradas no ciclo vigente da TUSH a data prevista que foi assinado no CUSH é fevereiro de 23 mas se for olhar a resolução 3066 a resolução homologatória elas não estão contempladas porque o CUSH foi assinado em 21 de junho elas não entraram no cálculo então de qualquer forma a gente sabe que é algo muito importante a ser observado depois que você entra no cálculo da RAP se você sai falta dinheiro vamos dizer assim para o rateio da RAP então no caso concreto de Assuruá isso não ocorre porque ela não foi considerada então não vai existir qualquer prejuízo a qualquer terceiro caso venha a ser avaliado o voto do senhor diretor eu trouxe esse ponto aqui também e até um fato novo que não consta na nota técnica enfim foi decidido na diretoria na semana passada e publicado ontem no diário oficial a resolução 1038 da da ANEL e ela estabelece basicamente o que todas as outorgas solicitadas até 2 de março de 22 é o caso de Assuruá fixem o prazo de 54 meses para implantação exceto aquelas que já tenham assinado o CUSH ou sejam do ACR ora Serra do Assuruá não vai poder exufruir dessa nova normativa pelo simples fato que o CUSH já foi assinado a gente gostaria de manifestar aqui que foi uma enorme evolução regulatória a gente cumprimenta essa decisão e o setor comemorou mas esse ajuste ele os agentes esperam isso porque há uma clara falta de isonomia veja a Assuruá ela teve um CUSH assinado dias antes dessa nova regra que muda toda a regra do jogo ser publicada a gente não tinha a menor visibilidade que isso aconteceria não existia uma nota técnica nada e nesse contexto ainda tem a questão de que ela não foi considerada apesar de ter assinado o CUSH ela não está no ciclo então não haveria qualquer prejuízo dela ser abarcada nessa resolução normativa e é claro que eu estou falando aqui do caso de Assuruá mas isso seria justo que fosse aplicado para todas as usinas que estão nessa mesma situação então aqui a gente traz essa reflexão e gostaria de colocar que esse prazo de 54 meses ele veio para consertar uma situação grave e iminente na agência causada pela corrida pelo fim do desconto enfim vários motivos que seja estendido a todas as outorgas que não foram consideradas no ciclo vigente da TUSH além daquelas que já estão abarcadas pela resolução incluindo Serra do Assuruá e aqui eu passo para as considerações finais basicamente o nosso pleito já tem o conhecimento do voto mas a gente novamente pede que seja deferido o pleito de alteração de cronograma sem que seja necessário que se comprove um excludente de responsabilidade e não é isso que a gente gostaria de obter a gente entende que não houve excludente de responsabilidade e risco do agente conforme os precedentes da própria agência que ocorriam até algum tempo atrás e que por consequência seja possível que a gente ajuste os CUSHs que já foram assinados subdiariamente se essa resolução passe a ser aplicada e abarque esses agentes que não estão no ciclo da TUSH em que pese terem assinado um CUSH ela faria com que eu perdesse objeto o meu pedido inicial então também seria uma forma de ver esse problema e que não foi avaliado até agora por ser uma matéria muito nova dentro da agência muito obrigado senhores Procuradoria Federal Sr. Diretor-Geral muito obrigado agradeço a sustentação oral da Engie que foi muito competente e muito precisa inclusive no tempo o Dr. Sandoval terminou exatamente quando cravou 10 minutos exatos bem sobre esse assunto Sr. Diretor-Geral ele já foi debatido aqui na diretoria é verdade que em outra composição e a diretoria chegou à conclusão de que os cronogramas mesmo de usinas que comercializam apenas no ACL eles não podem ser alterados para datas na verdade o custo o custo ele não pode não pode ser alterado para data posterior prevista no ato de outorga isso por força do artigo quinto parágrafo terceiro da resolução número 666 é verdade como falou doutora que a ANEL no passado já teve outra interpretação a respeito do assunto que no passado já foi feito alteração de cronograma e consequentemente postergação de custos no entanto deve-se considerar o cenário de que o acesso à rede se tornou um bem extremamente escasso por essa razão é que a ANEL tenha adotado já há um bom tempo essa jurisprudência administrativa de nesses casos negar a postergação do custo para a data posterior à data prevista na outorga do cronograma no ato de outorga na verdade perfeito obrigado procurador também agradeço a sustentação da senhora Diane eu queria esse processo estava no bloco mas eu queria aproveitar até para em função de ter novos diretores hoje eu sei que a vida de vocês começou aqui na agência ontem então não viram nada que aconteceu para tentar auxiliá-los um pouco só destacar alguns pontos do voto para ter uma certa espécie de resumo para deixá-los um pouco mais cientes do que foi proposto então por exemplo no item 12 eu destaco aqui uma tabela com relação às outorgas então resumo em outubro de 20 em outubro de 21 foi solicitado foi otorgado todas essas usinas com a data de entrada da operação comercial em março de 2023 questão que o agente que hoje é controlada pela INGEN mas no início não era um mês depois solicitou alteração de cronograma no mês seguinte solicitou uma postergação de 21 meses ou seja em outubro quis um cronograma para março de 23 um mês depois pediu para dezembro de 24 então apenas mostrar que sim na prática no início talvez faltou um pouco de cuidado no agente definir realmente qual seria o cronograma porque por causa de um mês a princípio poderia ter um cronograma que eventualmente atendesse o pleito original e dizer que alterou o cronograma por causa da pandemia no final de 2021 que eu entendo que não é razoável em função não é um mês que ocasionaria nenhuma alteração de cronograma como essa tabela acaba resumindo as ações que foram feitas pelo empreendedor lá em 2021 os outros pontos que eu queria destacar estão aqui a partir do item 29 do voto então assim como o procurador geral comentou o que que implicaria um eventual aceite da alteração de cronograma então a gente procurou analisar como é que está lá essa disputa pelo acesso nessa substação gentil do ouro para verificar assim sem ter um tratamento isonômico perante a todos os agentes que solicitam autorgas então tem colocado no item 29 onde eu ressalto que ainda que os dados obtidos por meio de consulta do mapa indicativo da capacidade remanescente do SIM do NS demonstram que a margem de escoamento na substação gentil do ouro 2 local em que as usinas em tela serão conectadas ela está esgotada até 2027 não há margem até esta data para nenhuma outra usina poder acessar o sistema de transmissão e conforme informado pela SCG no município de gentil do ouro em que se localizam essas eólicas encontramos outros possíveis interessados no ponto de conexão há 67 DROs emitidas emitidos totalizando mais de 2.200 megawatts de potência instaladas e 7 usinas em construção totalizando quase 240 megawatts de potência portanto somente o município de gentil do ouro sem contar os municípios vizinhos existem mais de 2 gigas de possíveis interessados em se conectar nesse mesmo ponto das usinas então há uma serra literalmente uma disputa com relação àquele ponto então por isso que nossa conclusão é que acho razoável que a motivação para se alterar o cronograma não caracterizaria excludente para poder fazer jus a isso também destaco que a atual situação do SIN é de competição por pontos de acesso e permitir que hoje assina um contrato com o cronograma dilatado pode coibir a entrada de um outro agente no mesmo ponto disputado porém com implantação mais célere portanto não avaliar a existência de excludente de responsabilidade considerar apenas os casos em que ele ocorre como possíveis ajustes de cronograma significa transferir por meio de uma decisão administrativa da agência custos e riscos para terceiros que suportam na forma de rateio a operação desse sistema então só procurei de forma resumir um pouquinho em função do que foi colocar na sustentação oral e a motivação para poder qual foi a motivação para poder colocar o que na verdade está aqui no dispositivo então a partir de tais argumentos de que constam nos processos todos esses relatados eu não vou ler um por um em função até do horário da eficiência voto pela emissão de despacho quem defere o pedido de alteração de cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Serra do Assuruá de 1 a 24 localizados no município de Gentil do Ouro Estado da Bahia esse é o voto submeto o voto do diretor já como a discussão eu queria só fazer aqui algumas observações uma delas em relação a sustentação oral que fez uma muito bem feita por sinal aliás quero até elogiar aqui porque realmente foi cumprimento exato do prazo terminou exatamente com 10 minutos então parabéns pela forma sintética e objetiva com que falou mas eu tenho algumas observações uma delas é em relação a questão de que no passado nós agimos de forma diferente bom agimos de forma diferente mas hoje a configuração do sistema é completamente diferente como disse o diretor de Acom e eu tinha dito isso no início na primeira na deliberação do primeiro voto a competição hoje ela já não é mais pela energia que é comercializada é pelo ponto de conexão então mudou a forma a configuração ela levou a isso nós precisamos ter muito cuidado com o acesso de outros porque quando você reserva um ponto você deixa de permitir o acesso de outros então acho que isso aí é um ponto importante essa mudança ela se deu por força da reconfiguração do sistema nós temos aí o superintendente Gentil e o superintendente Renato estão aqui e eu tenho certeza de que eles poderiam dizer qual é o número de processos que estão na anel já me falaram que é 140 gigawatts que estão aqui esperando mais do que isso ele está dizendo que é mais do que isso hoje a gente tem 185 aproximadamente gigawatts instalados no país então a gente tem mais a gente não tem carga para tudo isso então essa configuração ela mudou completamente então você tem mais do que 140 como disse gigawatts pedindo outorga e precisam se conectar então há uma disputa por pontos de conexão em relação a isonomia bom eu acho que nós estamos sendo isonômicos em relação àquilo que temos decidido ultimamente por conta dessa competição e eu gostei muito do que ela disse ela simplificou de uma forma que eu acho perfeita ela falou assim tem que ter tomada e eu gosto muito dessa expressão porque a subestação ela é uma espécie de tomada para conectar os empreendimentos eu gostei muito dessa simplificação que você utilizou e eu vou passar a adotar ao invés de chamar de subestação vou começar a chamar de tomada tudo bem eu acho que também parabéns Diane pela apresentação pela sustentação oral eu no colegiado anterior já tinha me manifestado a respeito desse tema de fato no passado nós não a NEO realmente não exercia um controle firme específico sobre isso porque era no mercado livre não havia problemas na conexão não havia disputa por conexão e muitas das vezes não havia nem custe assinado então neste caso quando a gente a NEO passou a tratar diferente e aí nós também temos várias decisões que a gente vários entendimentos que mudaram a partir de uma situação fática que foi o que foi colocado aqui então foi o entendimento que nós tivemos e aí eu posso dizer nós porque eu fazia parte do colegiado antigo e sempre também me manifestei assim não dá para sem uma motivação nós imputarmos custos a outros agentes e eu acho esse é um ponto e o outro ponto principal é o fato daquele ponto ter ficado reservado para a empresa ah mas outras empresas não vão se conectar porque 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 o mercado está aquecido não tem equipamento não seria a motivação suficiente para isso então eu entendo que eu até perguntei aqui o diretor já como a questão da afirmação de que a empresa não estaria não estaria imputando custos porque ela não estaria no rateio mas foi confirmado aqui pelo diretor junto a sua assessoria que está então na realidade a partir de janeiro de 23 a empresa passará quer dizer a tarifa já vai contar com aquela conexão lá então se nós deslocarmos aquela receita proveniente daquela conexão vai ter que ser suprida por outros agentes uma vez que a tarifa de transmissão ela não pode ter variação na sua receita a receita não pode ter esse tipo de variação porque a receita é fixa para os transmissores com exceção dados e descontos por parcela variável então feito assim eu submeto o processo para votação eu acompanho o diretor já eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade considerando os votos os processos elencados no dispositivo do voto votaram pela aprovaram a emissão de despacho que indefere o pedido de alteração de cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Serra do Assu Uruá 1 a 24 localizadas no município de Gentil do Ouro estado da Bahia senhor secretário este é o último item diretor poderia apenas fazer só uma consideração final ontem nós tomamos posse eu tive a oportunidade no meu discurso de posse de tentar endereçar alguns temas que eu acredito que nós vamos ter que enfrentar em termos de agência setor e assuntos dos segmentos regulados um ponto que eu acredito que valeria a pena trazer aqui para que no âmbito interno nós pudéssemos tratar eu acredito que no momento mais próximo possível na minha avaliação seria revermos dois pontos um ponto eu acredito que por conta da experiência que eu tive de aguardar a posse aqui na agência vendo algumas situações que ocorreram aqui nesse colegiado nós poderíamos tratar de estabelecer regras precisas e eu me refiro a colocar de modo muito claro a impossibilidade de decisão monocrática por diretores eu acredito que a força a legitimidade da agência reguladora é a decisão colegiada como nós vimos hoje então esse é um ponto que eu gostaria que nós endereçássemos porque eu acredito que aí nós damos uma sinalização adequada para o mercado e evita ter qualquer tipo de babel regulatória no sentido de que cada diretor poderia sinalizar de forma diferente um outro ponto que eu acredito também é relevante é quanto a nós vermos no regimento como é que nós podemos dar tratamento aos pedidos de vista para que nós pudéssemos ter um prazo perempitório adequado para que o empreendedor o investidor o ente regulado ele tivesse condições de ter uma previsibilidade na apreciação do tema pela agência reguladora então eu acredito que assim encerrando essa primeira reunião pública eu gostaria muito que nas próximas reuniões administrativas nós tratássemos desse tema tá perfeito diretor Fernando muito obrigado pelas ponderações de fato nós já tínhamos conversado a respeito disso e a primeira reunião que estamos tendo mas vejo como bastante importante os dois encaminhamentos o primeiro deles porque ele tem aderência à legislação uma vez que a lei geral das agências ela prevê que a decisão é do colegiado então acredito que fortemente que a força nossa é a força do colegiado da ANEL eu já me manifestei assim quando pude e aí vamos sim tratar o assunto na revisão do regimento da ANEL que de fato está bastante antigo e não se amolda as mudanças legais e as expectativas da sociedade brasileira com relação a limitação do pedido de vistas eu também vejo como muito positivo eu você não estava aqui no colegiado mas eu terminei o meu mandato com 20 processos com mais de 2 mil inscritos com mais de 2 mil distribuídos então eu prezo o princípio da eficiência no serviço público e eu acredito também que nós não podemos postergar indefinidamente decisões porque essas decisões elas precedem análise de investimentos atratividade do país expectativas legítimas dos agentes no sentido de ter os seus pleitos julgados ou positivamente ou negativamente o importante é darmos um encaminhamento então as nossas assessorias estão acompanhando a reunião pública sendo assim no mais rápido possível nós já iniciaremos as discussões da revisão do regimento o secretário geral aqui que é o responsável por instruir esse processo também já está recebendo esse comando da diretoria colegiada para que possamos atualizar esses dois itens que são importantes para a gestão da agência e também outros pontos que terão que ser necessariamente alterados em função da alteração da legislação muito obrigado pelas ponderações diretor Elvio diretor Ricardo bem eu queria aproveitar essa observação que foi feita pelo diretor Fernando que eu acho que é muito conveniente e importante nesse momento em que estamos fazendo aqui uma reflexão sobre o ingresso de diretores novos o diretor Sandoval nem tanto mas que está retomando seu assento aqui no colegiado e como é bem-vindo uma visão externa como é o caso do diretor Fernando que passa a compor aqui o colegiado e eu quero também aproveitar e incluir um outro ponto que eu acho que é muito importante que a gente discuta porque o nosso colegiado ele não tem por regra abstenções não é permitida a abstenção aqui todos os diretores precisam votar então eu acho que também deve ser discutido isso e vou propor aqui ao diretor Sandoval que avalie a forma de não permitir a abstenção porque ela não está prevista no nosso regimento e algumas vezes a ausência do diretor por razões por razões não vamos chamar assim excludentes de responsabilidade ela acaba se tornando uma abstenção então eu acho que nós precisamos ter cinco votos obrigatoriamente cinco votos ainda que ele não seja proferido durante a reunião mas que ele ele seja consignado nas atas que tenha o voto e o voto seja proferido mesmo que seja de forma virtual de alguma forma ele precisa ser nós precisamos ter cinco votos e isso é muito importante por várias razões porque eu acho até que não deveria os processos não poderiam terminar a deliberação enquanto não tivesse cinco votos então só termina com cinco votos isso é muito importante porque algumas vezes nós podemos tornar os processos sem decisão quando nós tivermos por exemplo apenas dois votos convergentes e essa abstenção vamos dizer assim essa abstenção fake vamos dizer assim ela acaba tornando trazendo um problema para o colegiado então acho que isso poderia também ser discutido outra excelente sugestão diretor aproveitando a manifestação do diretor Fernando eu já havia me manifestado com alguns diretores quanto a minha preocupação principalmente com a questão do empate aqui no nosso colegiado acho que a falta de prestação judicial dessa casa ela não pode acontecer isso aí a ideia do doutor é ver que de não poder haver abstenção mas também ter um critério de desempate porque uma hora posso estar impedido suspeito e não poder votar e o 2 a 2 ele não entrega ao setor elétrico o resultado que ele pede dessa casa eu acho que entre esse e outros assuntos acho que é oportuno a gente discutir o regulamento eu tenho algumas posições que eu já entendo que essa casa também precisa evoluir então acho que na hora oportuna a gente vai colocar também essas questões maravilha diretor já quer aproveitar esse processo vai começar agora vai terminar na minha ausência então sem problema mas olha primeiro quero realmente agradecer doutor Fernando doutor Ricardo doutor Elvio todas as três circunstâncias nós já tínhamos conversado a respeito e é claro estávamos aguardando um momento adequado para que a gente possa iniciar essas discussões junto a secretaria geral doutor Dana observou atentamente e ouviu atentamente as ponderações em breve nós vamos constituir um grupo para que a gente possa rapidamente já fazer essas alterações para que possamos enfim modernizar a gestão e a gestão decisória da agência obrigado a todos agradeço a participação de todos e declaro encerrada desejando um excelente almoço a todos e boa tarde declaro encerrada a trigésima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL e a continuão e nem a nossa segunda e nem de todos